Muito boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Ah, perfeito. Então tá bom. Então, olha só. Vamos começar, então, dando uma recapituladinha sobre o que a gente viu ontem, né? A gente falou ontem sobre o que é PNL. A gente falou de onde surgiu, quem criou essa tal de PNL, né? As definições de programação neurolinguística. A gente viu como que a gente forma a nossa realidade, né? Que a gente capta a informação do mundo através dos nossos cinco sentidos. Essa informação era filtrada e ontem eu falei sobre distorções, generalizações e omissões, que são os principais filtros, né? Ou os nossos filtros primários. Mas a gente tem alguns outros filtros também. Óbvio que a gente não vai conseguir trabalhar aqui porque é um conteúdo mais profundo e a gente precisa de um embasamento muito maior, né? Mas a gente tem como principais filtros ali, a gente tem as nossas crenças, né? A gente filtra a realidade através das nossas crenças, através dos nossos valores também, dos nossos metaprogramas. E as crenças eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre, porque eu acho extremamente importante, né? A gente sempre diz assim que a gente vive a partir das nossas crenças. As nossas crenças, elas são as nossas verdades. Tudo que a gente faz na vida é por conta das nossas crenças. Ou o que a gente é, é por causa das nossas crenças também. Então, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso pra gente entender, talvez trazer alguma técnica de como que a gente quebra uma crença limitante, de como que a gente cria uma crença fortalecedora, ou de como a gente fortalece uma crença que a gente já tem e que pode nos auxiliar a alcançar um objetivo, né? Mas vamos lá. A gente falou sobre como a gente cria a nossa realidade. Isso é muito importante. É muito importante a gente entender como que a gente cria a realidade e perceber que nossa realidade, a nossa representação, é só uma representação. Então, a gente pode modificar isso. E é pra isso mesmo que serve a PNL. A Programação Neurodomística serve pra isso, pra gente modificar a nossa representação da realidade. Quando a gente percebe alguma coisa, eu falei sobre crenças, sobre valores, né? Que são filtros também de realidade. Então, quando acontece alguma coisa no mundo externo, ele passa pelo filtro das nossas crenças. Que é assim. Aconteceu alguma coisa ali e a gente acredita em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um relacionamento e eu fui traído, por exemplo. Aí, daqui a pouco, isso já aconteceu na minha vida antes. Já aconteceu na minha vida. Então, eu descobri uma traição. Pode ser uma mentira, um engano, enfim. Isso já aconteceu na minha vida antes e em outros relacionamentos. Então, eu tenho uma crença de que nenhuma mulher presta. Quando isso acontece de novo, confirma a minha crença, porque eu vou trazer ela pra encaixar naquilo que eu já acredito. Ah, aconteceu isso porque nenhuma mulher presta. Tá? Então, eu criei, eu adaptei isso que aconteceu pra minha realidade. E quando isso se torna uma crença, a gente nem questiona mais. Isso simplesmente é uma crença, é uma verdade pra nós. E, em geral, a gente nem questiona ela. A gente só vai fortalecendo ela ao longo do tempo. Quando acontece alguma coisa que é um pouco diferente daquilo, se uma pessoa não me traiu, ou enfim, eu tenho justificativas. Eu vou dizer, não, ainda não traiu. A pessoa ainda não me enganou. A pessoa ainda não mentiu pra mim. Mas ela vai mentir, porque todas as mulheres, nenhuma mulher presta. Uma crença que eu tenho. E o que acontece? Aí, quando eu penso em ter um outro relacionamento, eu vou pensar assim, não, não vou ter um relacionamento, porque nenhuma mulher presta. Se eu tiver um novo relacionamento, eu só vou sofrer. Eu vou ser humilhado, eu vou passar vergonha. Eu vou sofrer muito. Porque nenhuma mulher presta. O que adianta eu ter um novo relacionamento? Provavelmente a gente já viu muito esse tipo de coisa, né? Tem aquelas crenças que são básicas. Ah, nenhum homem presta. Nenhuma mulher presta. E por aí vai. Todo político é ladrão. Agora mudou um pouco, mas antigamente também tinha crença sobre advogados, né? Todo advogado é bandido, sei lá. Tem umas crenças assim e a gente não questiona, a gente não pergunta. Será que realmente todos os políticos são corruptos? Será? Será que eu conheço todos os políticos para saber se eles são corruptos mesmo? Eu não sei. É simplesmente uma crença e a gente, em geral, não questiona. Será que nenhuma mulher presta? Ou será que foram só as que eu me relacionei? E será talvez que todos os meus relacionamentos eu tive esse problema? De repente, às vezes, eu nem tive esse problema em todos os meus relacionamentos. Mas eu criei uma crença. Então, esse é um dos filtros. Esse é um dos principais filtros que a gente tem. Óbvio que essa questão de crenças, a gente aprende informações mais avançadas de PNL. E isso é muito bacana, porque, como eu disse antes, a gente vive a partir das nossas crenças. Quando a gente entende isso, quando a gente entende como a gente cria essas crenças e como a gente pode ressignificar elas, modificar, quebrar crenças militantes, desenvolver crenças fortalecedoras, isso é muito bacana. E a PNL faz isso. A PNL nos dá essas ferramentas. Isso é muito legal. Mas seguindo adiante. Então, a gente aprendeu, além disso, a gente aprendeu como que se dá o processo de mudança. O processo de mudança é eu entender o que exatamente eu quero, primeiro, né? O que eu quero? Esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. Eu vou compartilhar com vocês de novo os slides de ontem. E... Não é só que tá pequenininha. Tá pequenininha. Vamos ver. Esperar um pouquinho aqui pra ver se recupera. Então, é assim. Aqui. A nossa representação do mundo, né? É apenas uma interpretação. Passa pelos nossos filtros, né? A gente capta a informação, passa pelos filtros, a gente cria uma representação interna. Essa representação interna que a gente cria, ele causa um estado em nós, que pode ser positivo ou negativo, e gera uma fisiologia, um comportamento. Quando a gente entende e aprende a mudar essa representação interna, e hoje a gente vai aprender umas técnicas bem bacanas pra mudar essa representação interna, a gente consegue mudar o estado em que a gente tá e os nossos comportamentos. Então, qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida, se a gente conseguir entender como e tiver as ferramentas, obviamente, pra fazer essa modificação, a gente consegue mudar. Eu tô num estado negativo, eu não preciso mais. A gente diz que depois que a pessoa aprende PNL, ela não tem mais o direito de reclamar sobre os resultados que ela tem. Ela pode reclamar, obviamente, mas ela não tem mais esse direito, porque ela já sabe como modificar sempre que ela quiser. Depois que ela tem as ferramentas certas, ela não precisa mais. Ela pode modificar sempre que ela quiser e pra alcançar o objetivo que ela quiser. Perfeito? Então, esse é um esqueminha básico, tá? Depois, a gente entendeu como se dá o processo de mudança na PNL. Isso aqui também é extremamente importante. Quando eu quero fazer uma mudança em mim mesmo, ou quando eu quero ajudar uma outra pessoa a fazer uma mudança. eu sou um terapeuta, ou eu quero ajudar um amigo, um parente, um filho a mudar, eu preciso fazer com que a pessoa crie o estado desejado. O que exatamente é que ela quer? Como que vai ser isso? Como que ela vai saber que ela alcançou esse objetivo? Como vai ser especificamente? Ela tem que ter isso muito claro lá na mente dela. Depois eu preciso entender o estado atual. E aí, obviamente, eu preciso ter as técnicas corretas, as técnicas certas pra aplicar. Como eu disse antes, esse esqueminha é bem simples, né? Nem sempre é uma linha reta assim. Eu tenho um estado ali que tá negativo, e eu quero chegar num estado positivo. Nem sempre eu vou aplicar uma técnica e vou alcançar esse objetivo. Essa técnica pode simplesmente me aproximar daquele objetivo, e eu vou precisar fazer de novo, fazer uma outra técnica, utilizar uma outra estratégia, até que eu consiga chegar nesse resultado desejado, tá? Mas esse esquema sempre vai ser assim. O esquema vai sempre ser assim. Eu tô num estado negativo, e eu quero, obviamente, ir pra um estado positivo. Sempre, tá? Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa num estado positivo procurar ajuda pra ir pra um estado negativo, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Normalmente, essas pessoas me procuram quando elas estão sofrendo, elas estão num estado que não é legal, elas não querem mais aquilo que elas estão tendo. E elas querem outra coisa. Muitas vezes, elas nem sabem o que elas querem. Muitas vezes, a gente não sabe o que a gente quer. A gente tem, às vezes, uma vaga ideia daquilo que a gente quer. Algo muito superficial. E a gente precisa que isso seja muito claro. Então, a gente cria esse estado desejado. A gente elicia o estado atual. E aí, a gente aplica técnicas pra alcançar essa mudança, tá? Então, esses dois pontos aqui são muito importantes. A gente falou também muito nos pressupostos, né? Os pressupostos, eles vão balizar tudo isso. Eles vão balizar todo o nosso aprendizado de PNL, né? A gente falou em 17 pressupostos, mas tem vários outros pressupostos que a gente não falou também, porque senão a gente ia passar daqui a pouco, ontem, a noite toda, falando só nos pressupostos. E talvez a gente nem terminasse de falar sobre todos eles, tá? Mas tem muitos mais. Tem alguns que começam a se repetir, e tem outros que são muito interessantes também. Então, é bom a gente estudar sobre isso, é bom a gente pesquisar, a gente buscar um pouquinho mais sobre esses pressupostos, porque eles vão nos ajudar também bastante, tá? Depois disso, a gente falou sobre os nossos sistemas representacionais, né? Que é como a gente interage com o mundo. Algumas pessoas são mais visuais, elas vão dar mais ênfase para o visual, elas vão prestar mais atenção para as coisas visuais. Outras pessoas são mais auditivas e outras mais sinestésicas. Eu falei aqui de uma forma de perceber como essa pessoa utiliza esses sistemas representacionais, ou qual ela utiliza com mais ênfase, que é prestando atenção nas palavras, né? Tem várias outras formas também. Esse é um ponto. Normalmente, em PNL, a gente vai perceber vários outros pontos. Vários outros indicadores que vão mostrar para nós qual é o sistema representacional preferencial daquela pessoa, tá? Isso, eu ia perguntar. O Márcio disse que fez o teste. Como que foi para ti, Márcio? Isso é muito legal. Eu ia perguntar para vocês. Como que foi? Tu quer abrir o teu áudio? Tu pode falar? Sim. Boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite a todos os amigos aí. O meu deu visual. 58 visual, menos por cento sinestésico e oito por cento só de auditivo. É? É bem visual mesmo. Visual. Legal. É isso que eu digo. Tem pessoas que têm um sistema muito mais aguçado que outros e tem algumas que tu vai ser mais equilibrado. Eu sou muito visual também. Eu dou muito mais atenção para as coisas visuais. Tu tem facilidade de imaginar coisas? Tenho. Muita facilidade. Muita facilidade. Perfeito. Uma pessoa visual, em geral, ela vai ter muita facilidade para criar imagens mentais. E quando tu pensa em alguma coisa, quando tu lembra de alguma coisa que aconteceu na tua vida, pode ser uma coisa boa, tá? Agora, pensa numa coisa boa. Qualquer coisa que seja assim, pode ser uma conquista que tu teve, pode ser um presente que tu ganhou, pode ser algo que aconteceu essa semana, hoje ou pode ser alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Tu consegue lembrar de algo bom que aconteceu na tua vida? Sim. Perfeito. Quando tu pensa nisso, vem uma imagem, obviamente. Vem. Vem uma imagem. Tá. E dentro dessa imagem, dentro dessa lembrança, tem sons? Tu consegue perceber sons? Dificilmente. Mas imagem eu consigo lembrar, sim, bastante. Perfeito. Viu que tu foi buscar, né? Ele movimentou os olhos para ir buscar essa lembrança. É mais desafiador para ti buscar os sons? Sim. Bastante. É. Perfeito. É isso aí, tá? É isso aí. Em geral, acontece exatamente dessa forma. Uma pessoa visual, ela tem mais dificuldade para perceber sons ou para lembrar de sons. Obviamente que ela lembra, tá? Nós pensamos por imagem. Então, todas as pessoas vão ter uma imagem. Nós pensamos, mas não só por imagem. A gente pensa por sons e sensações também. Então, sempre que a gente tiver algo, tiver uma memória ou que a gente criar algo, vai ter uma... Vai ter sons, vai ter sensações. Mas uma pessoa muito visual, ela vai ter mais dificuldade para buscar isso. A gente vai ter mais dificuldade para trabalhar dentro desses outros sistemas representacionais. Uma pessoa muito sinestésica, ela pode, também não quer dizer, ela pode ter mais dificuldade para criar uma imagem ou para lembrar de uma... de algo visual. De criar essa imagem visual de uma lembrança ou de algo que ela vai criar mesmo, tá? Assim como o auditivo também. e o auditivo também pode ter ou não dificuldades para criar imagens ou para buscar sensações, tá? Eu não sei se eu falei ontem, na aula de ontem, mas muitas pessoas perguntam, tá? E qual é o melhor sistema representacional? Não tem melhor ou pior. Depende muito do uso que tu vai fazer. Por exemplo, a gente diz assim, que uma pessoa, uma pessoa, tu pode entender isso e isso pode te facilitar em algumas coisas. Por exemplo, eu sou mais visual, talvez, quando eu for, quando eu for buscar, por exemplo, uma profissão, eu posso buscar profissões que sejam mais visuais, né? Vai me facilitar isso. Eu posso ser, daqui a pouco, um arquiteto muito bom, criar, né, projetos muito legais. eu posso ser um artista, talvez. Assim como uma pessoa que é mais auditiva, talvez ela busque empregos ou ela busque áreas de interesse que sejam mais voltadas para o auditivo. Talvez ela vai se interessar mais por música, por sons, pela fala. Talvez ela seja, essa pessoa seja um grande escritor, uma grande escritora. Ela pode desenvolver isso, pode utilizar essa facilidade que ela tem para aquilo, né? E assim como o sinestésico. O sinestésico, ele pode ter muito mais facilidade, por exemplo, para perceber diferenças em sabores, em perfumes. Eu, por exemplo, como sou muito visual, obviamente que eu gosto de comida gostosa, né? Mas eu não tenho essa percepção aguçada. Não tenho essa percepção tão aguçada. Então, eu não vou conseguir identificar muitas diferenças de sabores, de perfumes. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. uma pessoa mais sinestésica, ela tem muito mais chances de perceber esses detalhes. De perceber esses detalhes em perfumes, em sabores daqui a pouco, em sensações, e criar e utilizar isso de uma forma positiva, né? Assim como quando eu quero trabalhar uma mudança na minha vida, e eu sei que eu sou mais visual, então eu vou trabalhar mais com coisas visuais. depois a gente vai aprender as submodalidades que eu falei ontem, que é muito legal, e a gente vai entrar muito nisso, a gente vai trabalhar muito as submodalidades. Se eu sou mais visual, eu vou trabalhar mais as submodalidades visuais. Ou eu posso fazer isso, né? Assim como o sinestésico e o auditivo também. Então é muito legal a gente aprender isso, a gente entender isso e aprender a perceber. Como eu disse, aqui é uma das formas só da gente entender. Tem várias outras formas da gente perceber isso e buscar essas informações, tá? Nas pessoas. Acho que foi só o Márcio, aqui eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, mas acho que foi só o Márcio que disse que tinha feito o teste. mais alguém fez? Tu fez, Fátima? Tu quer falar pra nós como foi pra ti? Olha, o meu, acho que ficou meio decepcionante. Deu 33, 33, 33. É? Não sou boa em nada. Não, mano, essa é boa. Na verdade, tu é boa em tudo. Tu consegue ter um equilíbrio. É muito legal a gente ter esse equilíbrio. É muito legal a gente ter esse equilíbrio. Por exemplo, eu e o Márcio, que somos muito visuais, a gente vai ter mais dificuldades pra buscar sensações ou sons, né? Óbvio que a gente pode desenvolver isso. A gente pode desenvolver isso. A gente pode trabalhar mais os sons e buscar essa acuidade sensorial que a gente chama. Mas, pra quem já tem esse equilíbrio, é legal, é muito bacana. É muito bom. É muito bom mesmo. Mas, alguém fez? E queira falar pra nós como foi a percepção? é muito comum dar assim, bem equilibrado. É bem comum. Acontece muito. Acontece com bastante frequência. Acontece com bastante frequência mesmo. Vamos lá. Eu tô aqui com poucas imagens, então eu vou mudando aqui pra olhar. Perfeito. Então a gente falou sobre os sistemas representacionais ontem, né? A gente falou sobre as pistas de acesso ocular, que é muito bacana. Isso é muito legal também a gente perceber. A gente percebeu ali quando o Márcio falou que ele virou o olho assim, bastante, né? Pra cima. Pra cima. Eu não percebi se era pra direita ou pra esquerda, até porque o olho é ao contrário aqui. Então fica um pouquinho mais desafiador de entender. Mas a gente percebe esses movimentos dos olhos da pessoa. A gente consegue entender se ela tá buscando uma imagem lembrada ou tá construindo uma imagem. Se ela tá buscando um som ou construindo um som. Se ela tá buscando uma sensação ou se ela tá tendo um diálogo interno, tá? Também é uma ferramenta bem bacana da programação neurolinguística. Aqui eu vou ter algumas perguntinhas de como que a gente faz pra calibrar, né? A gente precisa calibrar a pessoa pra saber se, né? Qual é os movimentos prováveis dos olhos dela. Então eu faço algumas perguntas óbvias, algumas perguntas que eu sei a resposta pra saber. Eu vou perguntar quantas janelas tem na sua casa, qual é a cor da casa da pessoa, enfim, o prato que ela comeu no dia anterior. Eu fico atento aos movimentos. Depois eu faço outras perguntas e aí eu sei, ah, essa pessoa ela movimenta o olho pra cima e pra esquerda ela tá lembrando algo. Essa pessoa movimenta o olho pra cima e pra direita quando ela tá criando uma imagem. Eu falei pra ela. Isso é muito legal. Na terapia é muito bacana também, como eu falei ontem, né? A gente entender esses movimentos, a gente saber o que o nosso cliente tá trazendo. Será que se eu tô pedindo pra ele criar uma memória, pra ele criar uma imagem, será que ele tá criando mesmo essa imagem? Será que ele tá lembrando de algo quando eu peço pra ele lembrar? É muito bacana isso, tá? Serve também pra gente de alguma forma também até perceber mentiras, né? Saber quando a pessoa tá falando uma mentira. Óbvio que não é o único ponto que a gente analisa, né? A gente não pode se basear nisso e acusar uma pessoa. Perceber o que a pessoa olhou pra cima e pra direita direita quando ela teria que tá lembrando de alguma coisa. E aí a gente acusa que ela tá mentindo. De repente se a pessoa tá invertida ou a gente perdeu o movimento inicial dela porque às vezes é muito rápido esse movimento. Então é só um dos pontos. Tem vários outros pontos que a gente analisa também. Mas é um ponto bem bacana. Bom, o que a gente falou ontem foi até aqui. hoje a gente vai falar em a gente vai começar falando em rapor. Eu acho que a gente não falou ontem, né? Essa definição de rapor é do Anthony Robbins. A maioria das pessoas que aprendem PNL tem contato com o Tony Robbins. Ele não é um dos criadores. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar PNL há mais de 15 anos atrás, foi um dos primeiros autores que eu tive contato. Inclusive lá, quando eu comecei a estudar PNL, eu achava que os criadores do PNL já tinham até morrido. Eu fui saber depois que eles viviam e ainda estão vivos até hoje, né? Mas eu tive contato com os primeiros livros que eu li foram do Tony Robbins e é fantástico. Mas ele não é um dos criadores. Ele ajudou a divulgar muito. E essa definição é muito bacana. Essa definição que ele traz de rapor, né? Que rapor é a capacidade de entrar no mundo de uma pessoa. De fazer essa pessoa sentir que você entende ela e que vocês dois têm um forte laço em comum. Isso é muito legal, é muito importante, tá? Então, ele diz que é a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo para o mapa do mundo dessa pessoa. E que o rapor é a essência da comunicação bem sucedida. Lembra? A gente se comunica o tempo todo, né? Então, o rapor é extremamente importante para que a nossa comunicação seja efetiva, né? Então, a gente sempre diz assim que o rapor a gente vai fazer o tempo todo. Na maioria, na maior parte do tempo, a gente quer fazer rapor com as pessoas. Óbvio que tem alguns momentos que a gente não quer. Às vezes, tem uma pessoa que a gente não quer comunicar com ela, a gente não quer interagir. Mas, mesmo assim, quando a gente entende formas de criar rapor, a gente também pode utilizar isso para quebrar o rapor com aquela pessoa e até, de uma forma mais educada, afastar essa pessoa. Evitar que ela continue interagindo com a gente, né? de uma forma mais educada. Tem algumas formas, mas é muito legal. Óbvio que aqui a nossa ideia é sempre estabelecer rapor, estabelecer uma conexão com as pessoas. Em que área eu vou usar isso? Vou usar em todas as áreas da minha vida. Eu posso querer fazer rapor, ou eu devo querer, né? Eu devo querer fazer rapor com os meus filhos, com os meus pais, com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus amigos. Com os amigos, normalmente, a gente já tem um rapor muito natural, né? Mas, em alguns momentos, a gente pode fazer isso de forma deliberada. Com o cliente, se eu sou vendedor, isso vai me facilitar muito. Quando eu crio o rapor com o meu cliente, eu vou conseguir vender muito mais. Porque ele vai acreditar, ele vai perceber que eu entendo ele e que eu estou ali para ajudar ele e eu vou satisfazer aquelas necessidades que ele tem. Então, vai ser muito mais fácil de eu negociar com essa pessoa. Se eu sou um terapeuta e eu não conseguir criar rapor com o meu cliente, eu não vou conseguir ter um resultado na terapia. A pessoa não vai se sentir confortável comigo, ela não vai se sentir segura. E uma pessoa que não se sente segura, ela não vai se entregar para o processo terapêutico. Ela não vai se entregar para o processo terapêutico se ela não gostar do terapeuta. Se ela não se sentir segura com o terapeuta. Então, o rapor é extremamente importante na terapia, é primordial. Inclusive, em qualquer curso de hipnose hoje que a gente for fazer, a gente vai aprender pelo menos o básico de rapor. Porque senão, você não vai conseguir fazer terapia. Imagina na hipnose, para quem já é hipnólogo, eu sei que pelo menos o Márcio aqui já estudou hipnose, o Thiago, tem o Silvano que já fez curso com a gente, a Andressa, já fizeram. Eles sabem do que eu estou falando. Márcio, tu já atende com hipnose? Tu pretende ser terapeuta ou tu já é terapeuta? Eu tenho atendido online e estamos com um projeto aí para no começo do ano com a clínica própria minha. Já saí aqui na minha região procurando uma sala compartilhada para dar continuidade. e aprofundar cada vez mais. Show. Isso de procurar uma sala compartilhada, a gente sempre indica, sempre indica para todas as pessoas que vão iniciar. Porque eu, assim, várias outras pessoas cometeram esse erro. Obviamente, quando eu comecei, não existiam co-works e tal, não existiam salas compartilhadas. E eu queria ser terapeuta, eu fiz os cursos e eu vou ser terapeuta. eu aluguei uma sala sem ter clientes ainda. Eu aluguei uma sala, gastei, imobiliei, nem dinheiro tinha. Acumei dinheiro emprestado, imobiliei tudo. Durou quatro meses a minha sala de atendimentos a primeira vez. Porque eu não consegui manter, eu não conseguia pagar o aluguel ainda, não tinha clientes. Aí eu trabalhava com uma outra técnica que era shiatsu, que é uma massagem oriental. Só que a sessão era muito baratinha na época, era em torno de 50 reais. Enquanto que na época eu cobrava 150, eu acho, uma sessão de hipnose. Mas não dava suporte porque a sala era muito cara, a manutenção era muito cara, o condomínio, tudo. Eu não consegui manter. E aí, obviamente, que eu fui buscar outras estratégias, né? Com um bom PNLista, a gente tem que buscar novas estratégias, novas alternativas. Aí eu fui fazer atendimentos a domicílio e depois quando começaram a surgir os primeiros co-works aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, aí sim, aí eu aluguei uma sala, aí eu tinha um consultório legal, tinha secretária, tinha toda uma estrutura, que não era a minha, obviamente, mas o cliente, ele não sabe, ele não quer saber, ele quer saber de comodidade, de conforto. E um co-working é uma forma muito legal da gente conseguir entregar tudo isso para o cliente. E a gente não precisa se preocupar com manutenção, com nada. A Lilian está dizendo que não consegue me ouvir. Vocês conseguem me ouvir? O som aí para vocês está bom ou não? Está bom? Não, não? Eu aumentei tudo que dá aqui. Talvez, Lilian, pode ser o problema no teu áudio aí. De repente, teu áudio está muito baixo do celular ou do notebook onde tu está usando. Talvez seja isso. Mas, então, é isso. É muito legal a gente buscar essas... Para mim, está normal, Desandres. É muito legal a gente buscar essas alternativas aí. E o co-working hoje, nossa, é uma forma da gente iniciar esse trabalho. E não só de iniciar, às vezes, até de dar segmento para o nosso trabalho, para a nossa carreira de terapeuta. Porque dentro de um co-working, eu atendia num co-working onde tinham, obviamente, outros hipnólogos, tinha terapeutas de várias áreas. E a gente conseguia fazer essa troca de clientes. O cliente vinha para ser atendido com uma nutricionista e essa nutricionista indicava o cliente para mim. Eu indicava o meu cliente para a nutricionista. para o psiquiatra. Isso é muito legal. Essa troca também. Então, ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho nesse processo. É bem bacana. Óbvio, quando a gente ainda não tem uma demanda legal de clientes. Bacana. Mas, voltando lá para o que a gente estava falando. O rapport, então, é extremamente importante. existem várias formas de a gente estabelecer rapport. Aqui a gente vai falar sobre algumas. Numa formação de PNL, a gente aprofunda muito isso. A gente vai estudar todas as formas de estabelecer rapport. A gente vai praticar dentro da formação. Isso é muito legal. A gente poder praticar com os colegas. A gente poder sair e praticar. Estabelecer rapport com pessoas desconhecidas. a gente estabelecer rapport de uma forma inconsciente, sem que a outra pessoa perceba. Às vezes a gente consegue, ou às vezes não, sempre que a gente quer e a gente tem essa habilidade, a gente consegue estabelecer rapport com uma pessoa, mesmo sem ela perceber. Mesmo sem ela saber, a gente pode estabelecer rapport. Isso é muito legal. Numa formação a gente consegue trabalhar isso. Aqui, a gente vai falar algumas. Normalmente, quando a gente vai assistir vídeos no YouTube, quando a gente vai ver cursos mais introdutórios ou até alguns cursos mais aprofundados, as pessoas falam muito em espelhamento. Eu acho que a maioria de vocês aqui que já ouviu falar em rapport já ouviu falar em espelhamento, que é copiar os gestos, a postura e tal da outra pessoa. Essa forma de estabelecer rapport ela é muito legal, mas ela é muito delicada, porque a pessoa pode perceber que a gente está imitando ela. e principalmente se a gente fizer isso, se a gente imitar. Isso pode ser uma forma de quebrar a rapport, porque vai ser muito estranho se a pessoa perceber que a gente está tentando imitar ela, vamos dizer assim. Então, a principal forma que eu sugiro que vocês pratiquem de estabelecer rapport, eu acho que é uma das formas mais fortes de rapport que a gente consegue estabelecer e aí também vai encaixar em qualquer área da nossa vida, seja como terapeuta, seja familiar, seja com qualquer pessoa, é ouvir a pessoa. Em geral, a gente tem uma grande dificuldade de ouvir as pessoas. A gente é muito egocêntrico, a gente foca muito no que a gente está sentindo, no que a gente quer, a gente quer contar o que está acontecendo com a gente para as outras pessoas e normalmente a gente não dá ouvidos para as pessoas. Então, a pessoa vem falar uma coisa para a gente. A gente está tão focado em como que a gente vai falar o que a gente quer para ela que a gente nem ouve o que ela tem para dizer. Então, essa é uma das formas mais importantes, mais fáceis e mais fortes de criar rapport. É ouvir a outra pessoa, é dar ouvidos realmente, é ouvir, é prestar atenção, é dar atenção para a pessoa. Entender o que ela está querendo nos dizer, o que ela está trazendo para nós. Quando a gente ouve isso e sem julgamentos, sem preconceitos e sem querer dar a nossa opinião. Lembra, a gente falou o mapa no território e muitas vezes a gente também quer dar a nossa opinião. A pessoa vem e fala uma coisa, aconteceu isso na minha vida e tal. E a gente vai dizer, não, cara, tu tinha que ter feito aquilo, aquele outro, porque se fosse eu eu ia fazer assim, não sei o que. Não é. A pessoa faz a melhor escolha disponível para ela. Se ela fez aquela escolha, se ela agiu daquela forma, é porque naquele momento era a melhor escolha. Talvez se fôssemos nós, a gente teria feito muito pior. É como a gente não está, a gente está vendo de fora e a gente vê de fora é muito fácil, né? É muito fácil a gente ver de fora o que está acontecendo com outra pessoa e julgar, né? Ou buscar alternativas. Mas quando a gente está inserido ali no meio, quando é nós, quando a gente está em primeira pessoa, muitas vezes a gente não tem uma visão do todo e a gente age a partir daquela visão que a gente tem da nossa percepção da realidade, né? Quando a gente entende tudo isso, todos aqueles pressupostos e tudo mais, a gente utiliza tudo isso no momento que a gente está dando atenção para a pessoa, que a gente está prestando atenção naquilo que ela está nos trazendo, naquilo que ela está nos falando. Isso é muito legal, a gente entender, não julgar, não avaliar, não dar a nossa opinião, não querer colocar o nosso mapa sobre o mapa da outra pessoa. Isso é muito legal. A partir daí, a partir do momento que a gente dá atenção, que a gente entende o que a pessoa está querendo nos dizer, o que ela está nos trazendo, a gente pode, e aí sim vai ficar muito mais fácil a gente utilizar qualquer outra forma de rapor. Seja ela o espelhamento que a gente fala, né? que é copiar ou espelhar os movimentos da outra pessoa, os gestos, isso é de uma forma bem sutil que a gente faz, né? Como eu disse, numa formação a gente aprende a fazer isso de uma forma bem sutil, que seja o menos perceptível possível para outra pessoa. E é uma forma muito legal também de estabelecer rapor. Tem rapor desde o aperto de mão a gente aprende a fazer rapor com as pessoas em uma formação. Uma forma que é muito legal da gente fazer e é muito forte, obviamente que é um pouco mais desafiadora porque precisa de bastante treino, né? Bastante habilidade, desenvolver essa habilidade através da respiração. A gente espelhar a respiração da outra pessoa. A gente prestar atenção e isso é... Para isso a gente precisa desenvolver a acuidade sensorial, prestar atenção nos detalhes, né? Focar nos detalhes, a acuidade sensorial. Quando tu percebe se a pessoa está respirando mais rápido, né? Uma respiração mais pesada ou mais ansiosa, enfim, tu pode espelhar essa respiração da pessoa ou mais lenta, mais devagar. Da mesma forma, tu pode espelhar a respiração e para a gente estabelecer rapor, a gente faz assim de forma. a gente acompanha a outra pessoa, seja nos gestos, seja nos comportamentos ou seja na respiração. A gente acompanha, acompanha, acompanha por um bom tempo e depois a gente começa a conduzir, a gente começa a mudar. Seja os gestos, seja a respiração, seja a postura, enfim, aí a gente começa a mudar. Se a pessoa nos acompanha, se ela nos segue, aí sim a gente está com o rapor estabelecido com essa pessoa, outra forma que é bem legal e é bem fácil da gente fazer para estabelecer rapor é através de palavras. A gente utilizar palavras que a pessoa utiliza, palavras, gírias, enfim, é uma forma bem legal porque aí parece que a gente está falando na mesma língua dessa pessoa, né? É aquela coisa assim, daqui a pouco a pessoa fala de uma forma muitas gírias, de uma forma bem simples, né? e a gente fala de uma forma muito culta, muito correta. Em geral, é muito diferente. As duas partes vão perceber que, cara, não está legal, essa pessoa não me entende, ela fala diferente de mim. Quando eu consigo acompanhar um pouquinho mais, eu consigo deixar um pouquinho mais próxima a minha linguagem da forma como ela fala, isso me ajuda muito a estabelecer rapor com essa pessoa, tá? Então, como eu falei, a gente vai fazer através da fisiologia, posturas, gestos e tal, a gente não vai aprofundar muito aqui porque você não vai muito longe. Como eu disse, uma formação de PNL e o rapor a gente trabalha quase um dia inteiro, ou às vezes até um dia inteiro, pra gente conseguir aprender todas as formas. A gente pode utilizar através da voz, falar igual a pessoa está falando, né? Isso é muito bacana também, é uma forma bem legal de estabelecer rapor através das palavras, né? A gente usar os predicados, as palavras-chaves, né? Experiências comuns que são associadas naquela mesma situação, né? Daqui a pouco a pessoa diz, ah, eu tenho, eu pergunto à pessoa, você tem filhos? A pessoa diz, eu tenho, eu tenho dois filhos, tem um menino e uma menina. Se eu tenho, eu posso trazer isso. Ah, que legal, eu também tenho filhos, eu tenho só um menino, eu tenho só uma menina, ou eu tenho três filhos e tal. Isso é algo parecido, então a gente se torna parecido com aquela pessoa. Ela vai dizer, cara, inconscientemente, óbvio, ela vai entender como a gente é parecido, ele também tem filhos, ou a gente torce para o mesmo time, a gente tem a mesma religião, a gente tem o mesmo, o mesmo, o partido político, a gente vota, sei lá. Então, a gente consegue, também, dessa forma, estabelecer a porta. Que postura? Tem uma imagem, ó, do presidente da Rússia e do presidente dos Estados Unidos estabelecido o rapor, né? Essa imagenzinha aqui, eles estão muito parecidos, desde a inclinação, a postura, a forma de cruzar as mãos, né? Aqui é um exemplo bem claro. E a gente percebe, a gente percebe, e provavelmente vocês já passaram por essa experiência, de vocês estarem conversando com uma pessoa, com uma pessoa que é muito ligada, né? Contigo. E aí, daqui a pouco, vocês estão na mesma postura, os mesmos gestos que vocês estão utilizando, sem mesmo perceber. Porque, naturalmente, a gente estabelece rapor com pessoas que a gente gosta. É muito natural isso. É muito natural. Inclusive, acontece assim. Às vezes, a gente conhece uma pessoa a gente nunca viu aquela pessoa na vida. A gente conhece a pessoa, a gente começa a conversar com aquela pessoa, e depois de um tempo a gente sai dali pensando assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa da vida inteira. Parece que ela me conhece, ela entende tudo, ela sabe tudo da minha vida. Enquanto com uma outra pessoa, a gente conhece, e a gente sai dali pensando, não fui com a cara dessa pessoa, não gostei dela. Parece que a gente não sabe, meu santo não bateu com o dela. É isso. É porque com uma a gente estabeleceu rapor naturalmente, porque a gente não percebeu isso, e com a outra pessoa a gente não estabeleceu rapor, não teve uma ligação, não teve afinidade. Então, naturalmente, a gente faz isso. Com a PNL, a gente aprende a fazer isso deliberadamente. A gente aprende a fazer sempre que a gente quiser. como eu disse ontem, a PNL não foi inventada, ela foi desenvolvida a partir da observação de pessoas, o que as pessoas fazem bem feito, como eu também posso fazer isso. O rapor é um desses pontos. Uma pessoa que é muito bem sucedida, em geral, ela tem muita facilidade de estabelecer rapor, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa de pessoas, a gente precisa se comunicar, a gente precisa de pessoas para trabalhar, para trabalhar juntos, em equipe, a gente precisa de funcionários, a gente precisa ter um chefe que a gente consiga trabalhar de forma legal, a gente precisa, como terapeuta, ter clientes, se eu sou um vendedor ou um empresário, eu preciso ter clientes. E pessoas muito bem sucedidas em qualquer área, eles perceberam que elas estabelecem rapor, elas têm uma habilidade nata de estabelecer rapor. E esse é um exemplo de, poxa, se essas pessoas fazem e são muito bem sucedidas e uma das habilidades dela é estabelecer rapor, então, como que eu faço para ter o mesmo resultado? E o rapor é uma receita de bolo, nesse caso. A gente estabelece rapor deliberadamente, sempre que a gente quiser, para alcançar um objetivo específico, seja vender mais, seja ter um melhor resultado na terapia. A gente sempre diz que na terapia, a maior parte do esforço é do cliente. se o cliente não estiver em rapor com a gente, se não estiver engajado no processo, a gente não vai ter sucesso nos processos que a gente está desenvolvendo ali na terapia. A gente não vai conseguir que ele faça o que a gente precisa que ele faça. Num relacionamento, como que eu vou ter um relacionamento conjugal, por exemplo, bem sucedido, se eu não consigo estabelecer rapor com a minha parceira ou com o meu parceiro? se eu não entendo qual é o sistema representacional preferencial dessa pessoa? Por exemplo, nos relacionamentos, voltando lá nos sistemas representacionais, quando eu sei ver como uma coisa liga com a outra, sistemas representacionais nos ajudam a estabelecer rapor. Eu sei que a minha parceira é auditiva, então ela dá muito ênfase para o que ela ouve. Eu posso falar muito mais sobre sentimentos com ela, posso verbalizar isso, e ela vai receber de uma forma muito mais fácil e efetiva. Se a pessoa é mais sinestésica, eu posso demonstrar muito mais de forma sinestésica, com toques, enfim, para essa pessoa. Se ela é mais visual, eu posso demonstrar de forma visual, dando um presente, enfim. Então isso me ajuda a ter um relacionamento muito mais bem sucedido e me ajuda a estabelecer rapor. quando eu estabeleço rapor, eu tenho muito mais resultados. Se eu tenho filhos, eu quero que meus filhos façam o que precisa ser feito, se eu estabelecer rapor com eles, a minha relação com meus filhos vai ser incrível. Se eu não tenho essa habilidade de estabelecer rapor, provavelmente a minha relação com os meus filhos não vai ser muito legal, não. então essa é uma ferramenta muito boa para a gente utilizar e para a gente utilizar sempre, sempre que a gente quiser, obviamente. Depois disso, a gente vai para submodalidades. Eu sempre digo que essa é uma das ferramentas mais incríveis da PNF. Com submodalidades, a gente vai modificar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida. as modalidades é realmente incrível. E como que funciona isso? O que que são essas submodalidades? A gente falou ontem nos sistemas representacionais. O que que são esses sistemas representacionais? São o visual, o auditivo, o sinestésico. Só que dentro disso, a gente tem as submodalidades, que são os detalhes de cada um desses sistemas representacionais. Por exemplo, dentro do visual, eu vou ter vários detalhes visuais que eu vou prestar atenção. Por exemplo, se eu penso em alguma coisa, numa imagem, essa imagem vai ter detalhes. Essa imagem pode ser colorida, ela pode ser preto e branco, ela pode ser uma imagem grande, uma imagem pequena, ela pode ser uma imagem nítida ou uma imagem mais turva. Tem vários detalhes aí. Ela pode ser um filme que eu esteja pensando ou pode ser uma imagem estática como se fosse uma fotografia. dentro do auditivo, eu tenho vários detalhes também, qual é o volume desse som, qual é o timbre, qual é a velocidade, qual é a direção que está vindo desse som. E do sinestésico também, as sensações, os cheiros, tem vários detalhes também. Isso é muito bacana. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Márcio, você pode falar comigo? Eu estou vendo poucas pessoas, então sempre que vocês quiserem falar, lembra, sempre que vocês quiserem falar, só abre o microfone e fala, porque a maioria das pessoas eu não estou vendo, tá? Sim, pode sim. Pode falar aí? Perfeito. Márcio, se eu pedir para te pensar, por exemplo, qual fruta que tu gosta? abacaxi. Abacaxi. Abacaxi é bom, eu também gosto de abacaxi. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho. Qual a comida que tu mais gosta? Macarrão. Macarrão. Macarrão com o quê? Como é que é esse macarrão? Macarrão com molho e queijo ralado. Queijo ralado. Com carne moída. que legal, eu comi macarrão hoje no almoço e era assim, óbvio que eu gosto muito do macarrão. Eu faço, na verdade, eu gosto de qualquer um, né? Eu faço macarrão muito bom, eu acredito que eu faça macarrão muito bom de frango, mas com carne moída é muito gostoso. Eu comi hoje no almoço. Tá muito bom. Perfeito. O teu prato preferido é macarrão com molho e carne moída. É fácil para te convidar para jantar, então é fácil porque não vai sair muito caro. É algo que você já gosta também. É, e não, imagina se fosse um risoto de camarão, sei lá o quê. Ia ser mais caro. Apesar de que a carne hoje está bem cara também, né? Não está muito barata a carne de boi. Está quase o preço do camarão. Vamos lá, se eu pedir para te pensar nessa nessa massa com nessa massa, nesse macarrão, se eu pedir para te pensar. Vem uma imagem atualmente, obviamente. Sim. Vem uma imagem. Tá. Como é que é essa imagem? Me descreve essa imagem. É uma imagem colorida? Uma imagem preto e branco? Sim, uma imagem colorida. Eu posso até ver assim como eu gosto bastante aquele macarrão de parafuso, eu vejo alguma coisa semelhante ali, o parafuso, né? Aquela tigela transparente, aquele queijo derretendo lá por cima dele. Perfeito. Olha só. Isso tudo são submodalidades, são os detalhes que compõem a imagem que vem da nossa mente. Essa imagem, ela é grande quando tu pensa nela ou ela é pequena? Ela é grande? Ela é grande. se eu te pedir assim para te dizer assim, aonde, em que posição vem essa imagem na tua frente, na tua tela mental? Ela vem bem na tua frente? Ela vem mais distante? Ela vem próxima de ti? Como é que é? Eu consigo ver ela bem próxima de mim em questão de um... a distância de um braço do lado um pouquinho mais esquerdo. Mais esquerdo. Olha só. Isso é legal. Esses são os detalhes, por isso que eu digo, nas submodalidades a gente faz qualquer mudança que a gente queira, tá? E é muito interessante a gente perceber que cada pessoa vai criar tudo isso de uma forma diferente, tá? Mas vamos lá, só para a gente entender. Esse prato de macarrão, quando tu pensa nele, te dá vontade de comer? Dá vontade de comer e também faz me lembrar da minha família, né? Vai te lembrar da tua família. Olha aí. O domingo almoçando com a família. Viu só? Viu só? É uma imagem e tem várias outras coisas atreladas. Que legal. E vamos lá. Se eu pedir para ti imaginar esse prato agora, tá? Imaginados na frente esse prato agora, tá? se tu imaginar esse prato mais próximo de ti, isso aumenta a vontade de comer? Dá sim, dá mais sensação. Tá. quando tu pensa nesse prato, como que é essa imagem? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa imagem é só um prato, a tigela com o macarrão e aquele queijo derretido em cima ou tem mais coisas? É em cima de uma mesa? É um filme? Como é que é? É uma imagem cinética? Sim, eu consigo visualizar uma mesa, a tigela de vidro com o macarrão e o queijo derretido, como também alguns acompanhamentos em cima da mesa, salada, copo de vidro, talheres também, consigo visualizar sim. Tá. Quando tu pensa nessa imagem, tem algum som, algum diálogo eterno, alguma coisa ou não, só a imagem? Só a imagem. Só a imagem. Tu já me trouxe que tem sensações porque tu falou na tua família. Como é que são as sensações que estão atendidas a isso? Sensação de saudade, de alegria também ao mesmo tempo. De lembrança, né? Que legal. Perfeito. Olha só, aqui são vários detalhes. São vários detalhes. Isso é óbvio que a gente trabalhou, a gente não aprofundou nas outras submodalidades. O nosso foco aqui é só no visual. Então, se eu quero mudar uma representação interna, se eu quero mudar qualquer coisa na minha vida, eu posso trabalhar só com as submodalidades. Lembra, a gente pensa por imagens. Todas as nossas lembranças do passado são apenas imagens. Elas não existem mais. Neurologicamente, a única coisa que existe é o presente. Só o presente que existe, o que está acontecendo agora. O que passou já não existe mais. E o futuro também não existe ainda. Então, se a gente pensar no passado, são só imagens e essas imagens elas têm sensações. Atreladas a elas. Algumas sensações são muito positivas, são legais, como, por exemplo, pensar em um prato de macarrão e lembrar da família e tudo de bom que está atrelado a isso. Ou a gente pode pensar em algo negativo da nossa vida e a gente vai trazer essas sensações que estão atreladas a isso. Quando a gente modifica submodalidades de alguma coisa, de uma memória, de uma lembrança ou de alguma coisa que a gente está criando para o futuro, a gente pode dessensibilizar, tirar sensações ruins que tem e modificar toda a nossa representação da realidade e o nosso futuro. Ou, se a gente está pensando em algo positivo, a gente pode potencializar ainda mais e ter um resultado muito melhor ainda. Então, por exemplo, eu pedi para te aproximar e tal e isso te fez sentir um pouco mais ainda a vontade de comer e as sensações. Agora, se eu posso ampliar ainda mais essas submodalidades e aumentar ainda mais as sensações. Eu posso pedir, por exemplo, para ti, Márcio, pensar nesse prato. Quando tu pensa nele, tu te vê nessa imagem ou não? No exato momento, não. Não. Tá. Tu já jantou ou ainda não jantou? Não, ainda não jantei. Ainda não jantou. Mas não está com fome ou está? Não, não. Comi só um pãozinho, mas não estou com fome, não. Tá. Então, vamos lá. Pensa nesse prato de macarrão. Eu quero que tu imagine que o prato de macarrão está na tua frente. Ele está na tua frente e tu está pronto para comer esse macarrão. Esse macarrão está quentinho. Tu está vendo até aquela fumacinha saindo do macarrão. Tu consegue sentir o cheiro do macarrão. O cheiro do queijo derretendo. Sabe? O que que te faz dar mais vontade? É o cheiro do macarrão? O cheiro do queijo derretendo? Ou o cheiro do molho? Ou toda essa mistura de cheiro, de fragrâncias e sabores? O cheiro do queijo. O cheiro do queijo. Tá. Então, eu quero que tu imagine que tu está pronto para comer esse macarrão. Tu pode imaginar pegando, inclusive, com o garfo, levantando esse macarrão, olhando para esse macarrão, aquele queijo esticando e tu está pronto para comer. Tu consegue sentir cada vez mais próximo de ti o cheirinho. Tu já consegue até sentir o sabor desse macarrão, mas tu não vai comer ainda. Sim. Perfeito. Isso aumenta a vontade de comer macarrão? Aumenta, sim. Aumenta? Chegou a salivar ou não? Porque eu salivei aqui, imagina, tudo isso. Sim, eu também. Bem sincero. Perfeito. Então, é isso. Eu posso ampliar as sensações positivas. Agora, vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer o contrário. Me diz uma coisa, sabe que dia da semana tu nasceu? Eu não sei te dizer. Eu tenho, eu sempre pergunto isso para todo mundo, tá? E olha só como eu generalizei para caramba. A gente falou ontem nos nossos filtros, né? Eu sempre pergunto isso para todo mundo. eu pergunto isso com muita frequência. Eu pergunto isso com muita frequência. E eu tenho uma estatística que a maioria dos homens não sabe o dia da semana que nasceu, a hora que nasceu, e as mulheres, em geral, todas sabem. É difícil eu perguntar para uma mulher e ela não saber que dia da semana ela nasceu, qual foi o horário. Ela sabe tudo. Ela dá o relatório completo. O homem normalmente não sabe. São poucos que sabem. Mas vamos lá. Agora, faz o seguinte. Pega essa imagem do macarrão e mentalmente afasta ela de ti. Deixa ela bem longe. Empurra ela para longe. Deixa ela preto e branco, como se fosse um daqueles filmes antigos. Preto e branco. Lá longe. Deixa ela meio turva, assim. Talvez tu pode diminuir ela, deixar ela bem pequenininha lá. lá atrás. Perfeito. Beleza. Agora volto para cá. Tu sabe que hora do dia era quando tu nasceu? Era de madrugada, era de dia, era no meio do dia? Era de madrugada. Isso eu sei. Madrugada. Isso eu também, isso é uma outra estatística que eu tenho. A maioria das pessoas, para quem eu pergunto, nasceu durante a noite. Eu não sei por quê. Eu não sei se os médicos gostam de fazer o parto à noite ou o que que é, mas a maioria das pessoas, para quem eu pergunto, é à noite. Ou bem no início da manhã, seis horas, cinco. Dificilmente alguém nasceu às duas horas da tarde. Alguém aqui nasceu no meio da tarde? No meio do dia? É difícil, né? A maioria nasce de madrugada. Mas perfeito, vamos lá. Agora, se tu pensar naquele macarrão lá longe, lá afastado, lá preto e branco, diminui a vontade de comer? Sim. Pô, Vitor, nasci às dez horas da manhã. Olha aí, o Silvano nasceu às dez horas da manhã. Exceção. É uma exceção, pelo menos na minha estatística. Parto normal, parto normal de parteira. Olha aí. É que a tua parteira não gostava de acordar cedo, Silvano. Ela gostava de acordar cedo. Foi por isso, então. Ela esperou até às dez horas da manhã. Mas é bem difícil. É bem... Para as pessoas que eu pergunto, são poucas que nasceram durante a manhã ou durante a tarde. A maioria foi à noite. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas na minha estatística, faz todo sentido. Mas diminuiu a vontade? Sim. Diminuiu a vontade e não consigo enxergar alguma outra coisa associada a ela. É normal? Perfeito, 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 perfeito. É isso que a gente faz. Inclusive, isso serve para quando a gente quer diminuir o consumo de algum alimento. A gente quer diminuir o consumo de algum alimento, a gente pode mudar as modalidades dentro dessa representação. A gente não reage à realidade. A gente falou ontem nos pressupostos. A gente reage à nossa representação da realidade. Então, quando a gente pensa no macarrão e a gente tem vontade de comer, não é naquele macarrão que está ali no prato. É nesse macarrão que a gente tem aqui dentro da cabeça, na imagem que a gente tem. Quando a gente pensa naquele macarrão e vem aquela sensação de família, de aconchego, de carinho, isso nos dá muito mais vontade de comer. agora, quando eu preciso diminuir o consumo, eu posso mudar isso. Eu posso mudar essa representação, porque provavelmente eu vou reagir de uma forma diferente a essa representação. Mas é muito legal. Dessa forma que tu trouxe, inclusive com as sensações que estavam atreladas, isso ilustra muito. Ilustra muito como que a nossa mente funciona. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. A gente não reage à realidade em si. A gente reage à representação que a gente tem da realidade. Quando uma pessoa tem uma fobia, por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha fobia de gato. Quando ela via um gato, ela não reagia ao gatinho que estava ali, porque conscientemente a gente sabe que o gatinho não tem muito como nos fazer mal. O máximo que ele pode fazer é arranhar, mas ele não vai nos matar. Então, por que eu teria uma fobia de gato? É porque quando eu penso num gato, eu não estou vendo aquele gato que está ali na minha frente pequenininho. Eu estou vendo um gato gigante pronto para me atacar que nem fosse um tigre, um leão. E é a essa imagem mental que eu reajo. Então, quando eu mudo essa representação, eu mudo a realidade. se eu agora consigo mudar essa representação e fazer com que eu beija um gatinho, eu não vou mais ter aquela sensação fóbica, aquele sentimento ruim. Você quer falar, Márcio? Pode ficar à vontade. Vitor, eu ia perguntar a questão que você fez. Duas perguntas para mim no meio da representação, que é tanto da semana que nasceu e também do horário. Seria alguma técnica? É uma técnica também. É uma técnica também. Eu vou falar sobre isso agora. Sempre que a gente faz alguma intervenção em PNL, isso quando eu faço comigo mesmo ou quando eu faço com outra pessoa, olha só, Andressa vai ter que fazer macarrão com carne moída. É, eu fiquei com vontade e olha que eu comi hoje no almoço. Mas enfim, sempre que eu faço uma intervenção em PNL, é muito importante que eu quebre o estado. a gente chama quebra de estado. O que acontece? Quando eu estou fazendo algo nesse sentido, por exemplo, eu estou trabalhando com submodalidades, eu estou pensando em alguma coisa, eu estou usando a parte lúdica da minha mente. Eu estou usando a parte lúdica da minha mente. Eu estou pensando, eu estou criando uma imagem, eu estou criando uma sensação. Quando eu vou trabalhar com isso ou quando eu vou aplicar uma âncora ou qualquer outra técnica de PNL que eu for aplicar, eu preciso aplicar técnica e imediatamente eu quebro o estado. O que é quebrar o estado? É sair da parte lúdica na mente e ir para o racional. Eu busco fazer uma pergunta racional que é onde a pessoa precise pensar sobre ou se sou eu, eu vou pensar sobre algo assim. O que eu tenho que fazer daqui a pouco? O que eu tenho que... o que eu vou fazer para jantar hoje? Ou quanto é 35 vezes 48? Eu vou pensar sobre algo racional que me tire daquele estado lúdico e depois eu sair dali e depois eu volto. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente está trabalhando com essa parte mais lúdica da mente, se eu aplicar a técnica e eu não quebrar o estado, eu não sair dali, eu não parar de pensar naquilo, eu vou racionalizar o processo. E aí eu posso pensar assim, ah, mas aquela imagem do macarrão não está lá, ela está aqui. Ela está aqui na minha frente, ela não está lá. Entende? E aí eu vou voltar com essa imagem para onde ela estava antes. E aí o processo não vai funcionar. Então, a gente sempre faz uma quebra de estado. Depois a gente vai aprender âncora. Quando a gente aplica uma âncora em uma pessoa ou quando a gente faz uma aplicação de âncora, é muito importante a gente quebrar o estado. A gente sai daquilo que a gente estava pensando, pensa em outra coisa totalmente diferente e depois, só depois, a gente volta a pensar naquilo. Quando a gente aplica em uma outra pessoa, em geral a gente nem pergunta para ela. Em geral a gente nem pergunta. Como que essa imagem lá do macarrão está lá longe ainda ou não? A gente não pergunta isso. Porque senão ela pode também trazer. Tem que ser o mais natural possível. Quando eu faço em mim, obviamente que eu vou fazer um teste. A gente sempre testa o resultado de alguma coisa. Quando eu apliquei uma âncora em uma pessoa, por exemplo, depois que eu quebrei o estado e tal, tirei ela, conversei sobre outras coisas, eu vou testar, vou disparar aquela âncora. se funcionou, eu percebi que ela mudou, beleza, funcionou. Senão eu posso fazer outra coisa. Se eu fiz em mim, é por isso que quando a gente aplica, quando a gente faz a auto-aplicação, muitas pessoas dizem assim, para mim é bem mais desafiador aplicar as técnicas em mim. Quando eu aplico nas outras pessoas, funciona pra caramba. Eu faço uma âncora, é muito legal, eu faço uma modalidade, é muito legal. E quando eu faço em mim, às vezes não funciona. Ou eu tenho mais dificuldade de fazer funcionar. é justamente por isso, porque a gente não fez uma quebra de estado bem feita. A gente racionaliza o processo, quando a gente racionaliza o processo, a chance de dar errado é muito grande. Por isso que a gente sempre faz quebra de estado, é muito importante a gente fazer isso. Beleza? Então, olha só, 8 e 10, ainda tem um tempinho, a gente vai até as 9 hoje. A gente mostrou aqui suas modalidades que são suas modalidades, as suas modalidades visuais são os detalhes que compõem a imagem, qual é a localização, o Márcio me disse que estava num local ali específico. Deixa eu te perguntar, Márcio, até pra gente desfazer o processo, a gente não aprofundou aqui, obviamente que a chance dessa imagem ter ficado lá são pequenas, porque a gente não fez um processo normal. Mas quando tu pensa no macarrão agora, a imagem está distante, tu não sente vontade, quando tu pensa na hora de rancor, está distante? Está distante. É? Então faz o seguinte, pega essa imagem que estava lá distante, preto e branco, e traz ela pra perto de ti. Volta pro mesmo lugar que ela era antes. Vem pertinho de ti, bota ela colorida, bonita, tu pode te associar a essa imagem, sentir os sons, os cheiros, os sabores, da mesma forma que a gente fez antes. Tu pode imaginar que tu está pronto para comer aquele macarrão, sentindo até a tua boca salivar, sentindo o cheirinho do queijo. Consegue fazer isso? Consigo. Perfeito. É isso aí. Então é basicamente isso, tá? A gente pode fazer o processo e a gente pode reverter o processo. Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa e a pessoa não quer aquilo. Ou a gente precisa desfazer por algum motivo. Uma outra dica, eu não ia trazer isso, porque na verdade a ideia do curso aqui é ser um curso bem introdutório, mais simples e para a gente poder entregar assim pelo menos as bases todas da PNL, tá? Mas é muito interessante a gente perceber que a gente pode trabalhar com essas imagens que a gente já tem, mas a gente pode utilizar as submodalidades de algo que tu já tem ali e substituir por outras. Por exemplo, ah, eu gosto de macarrão e eu tenho tudo isso atrelado ao macarrão. mas quando eu penso em comer alface não é a mesma coisa. Eu não gosto de comer alface e eu quero comer alface. Eu penso na alface, a alface tá ali sem graça, toda, né? Não tem sabor, não tem sensação nenhuma atrelada àquilo. Eu posso pegar e utilizar as submodalidades daquilo que eu gosto e associar elas. então eu pego a imagem daquilo que eu gosto que é o macarrão que tá aqui do teu lado esquerdo que tu me falou, né? Tá do teu lado um pouco mais pra esquerda bem grande e tal. Eu pego todas as submodalidades daquilo como é a imagem as cores, né? A intensidade das cores o tamanho da imagem e tudo mais a posição que ela tá ali e aí eu penso no alface, por exemplo. O que que tem no alface aqui? Eu analiso todas as submodalidades. Ah, o alface tá um pouco mais distante a cor não é tão nítida não tem sensação nenhuma atrelada a isso e eu posso pegar e começar a comparar as submodalidades e associar como seria se essa alface estivesse aqui na minha esquerda? Como seria se ela estivesse ali bonita e eu tivesse sentindo aquela sensação familiar de tá dividindo uma salada e tal não sei o que e associar pegar essas essas submodalidades e associar. Se eu fizer isso muito bem feito a chance de aumentar muito mais a vontade de eu comer uma alface de eu comer uma salada vão ser bem grandes entende? Então eu posso utilizar essas mesmas submodalidades e aqui a gente tá dando exemplo de comida mas a gente pode fazer isso com qualquer coisa na nossa vida eu quero ter mais coragem mais confiança eu quero ter mais bom humor eu quero ter mais motivação eu posso utilizar algo que eu já tenho que me faz sentir ou ter aqueles recursos ou ver daquela forma e fazer a mesma coisa com aquela outra imagem lembra a gente não reage a realidade em si mas a representação que a gente tem da realidade então a gente pode mudar a nossa representação da realidade trabalhando dessa forma tá? Por isso que eu digo que a submodalidade é a ferramenta mais incrível que a gente tem pra aprender da programação neurolinguística nas submodalidades auditivas a gente vai ter ali o volume a localização o tom o tempo o ritmo a direção né? e as submodalidades auditivas a gente vai trabalhar da mesma forma tá? a gente vai trabalhar da mesma forma com as auditivas as sinestésicas é a mesma coisa né? quais são as sensações a intensidade das sensações aonde eu sinto aquilo no meu corpo né? ou os cheiros os perfumes a intensidade os sabores enfim todos os detalhes sinestésicos um exemplo de como que eu uso submodalidades auditivas tá? por exemplo é eu vou continuar interagindo contigo aqui Márcio porque tu tá bem na minha frente eu só vejo tu a Fátima e o Thiago o Silvano tá com o negócio dele desligado aí Márcio pensa em uma coisa assim não muito ruim tá? mas pensa num momento desagradável assim pode ser uma discussão com alguém pode ser daqui a pouco no trabalho uma discussão com o chefe ou com um colega de trabalho pode ser com um amigo pode ser um momento que não foi legal na tua vida de repente um acidente de trânsito ou um momento que enfim que não foi legal mas que não seja muito grave tá? enfim tá eu vou fechar o meu meu vídeo aqui um segundo só deixa eu ver se eu consigo fechar só um segundo tá? mas não é por nada não pensou? pensei tá tu pode falar o que que é? tomou um acidente de carro o que aconteceu comigo um acidente de carro tu pode descrever como foi? era tu que tava dirigindo? era eu que tava dirigindo era de madrugada então eu já sei que eu não posso pegar a canola contigo né? tu tava dirigindo como é que foi a situação? é voltando pra casa de madrugada né e um caminhão me fechou na estrada e acabei perdendo ali a direção e o carro capotou pra fora da estrada e caí no era no matagal ainda bem graças a Deus tá não te feriu muito muito tá é algo faz muito tempo ou faz pouco tempo? faz tempo faz seis anos faz seis anos quando tu pensa nisso ainda é desagradável? é uma sensação desagradável e de alívio ao mesmo tempo né? tá perfeito não é uma sensação boa né? perfeito perfeito tá é mas não não te não é nada não é nada grave se tu precisar pensar nisso pra ti não é tão não é tão importante hoje não não tá bem de boa legal então tá tranquilo normalmente tem muitas vezes são acidentes que as pessoas ficam com trauma e aí só de pensar nisso a pessoa revive tudo né? e aí é doloroso tá mas se não tem problema pra ti pensar então pensa nesse nesse acidente lá no momento do acidente tal que tu ouvia naquele momento lá não sei se o carro tava com com o rádio ligado ou não tava com o rádio ligado o rádio ligado tá perfeito é tem várias formas de a gente trabalhar isso só nas modalidades auditivas tá? eu posso por exemplo pedir pra que tu imagine é nessa situação quando tu olha essa 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 cena é tu te vê de fora assistindo tu lá dentro do carro e tal ou tu te vê dirigindo tu te vê associado a essa imagem associado a imagem associado a imagem tá e se eu pedir pra te ver de fora como se tu estivesse assistindo um filme numa tela consigo ver também consegue ver também né? tá provavelmente vamos lá quando tu te vê na tela tu tá dissociado tu tá vendo tu tá te enxergando tu tá te vendo lá dentro da cena é a sensação provavelmente é menos intensa né? sim tá perfeito isso também a gente trabalha tá quando a pessoa tá muito associada a uma situação normalmente as sensações são muito mais intensas então se a pessoa tá sofrendo por algo a gente dissocia ela a gente tira ela da imagem a gente faz com que ela se veja lá fora tá e se eu pedir pra ti imaginar essa essa cena lá e por exemplo tu rodar na tua mente uma música engraçada uma música de circo por exemplo qual a música que tu gostava quando era criança tu era do tempo do balão mágico ou tu era do tempo da xuxa eu acho que pela minha idade que eu pego um pouco de cada um um pouco de cada um tá mas tu lembra daquelas músicas né? lembro sim tá então imagina rodando uma música da xuxa uma música de circo balão mágico alguma coisa assim enquanto tu vê aquela imagem rodando aquela música e tal engraçada é legal perfeito isso muda a sensação? muda bastante muda a sensação né? é isso a gente pode por exemplo botar uma música tá? ou por exemplo quando aconteceu obviamente que tu tinha um diálogo interno tu tava falando alguma coisa pra ti e que provavelmente aquilo que tu falou tá muito associado a sensações negativas mas por exemplo tu pode nem vou pedir pra te pensar muito sobre sobre essa sobre o que tu tava o que passava na tua cabeça mas tu pode mudar o diálogo interno pode pensar aquilo que tu já trouxe antes é sobre algo que seja positivo né? afirmações positivas dentro da tua mente enquanto acontece aquilo lá é sorte que eu tenho eu eu sobrevivi a isso é eu renasci ou qualquer coisa que seja assim positivo e provavelmente isso acaba se tornando bem mais fortalecedor do que pensar no no que passava na cabeça no momento né? é interessante mesmo é então são isso são só duas formas bem simples aqui só pra gente entender como que funciona isso tá? como que a gente consegue trabalhar com essas submodalidades tá? a gente trabalhou as submodalidades visuais a gente trabalhou as submodalidades auditivas dentro de qualquer processo a gente pode trabalhar com as sinestésicas também em geral as nossas memórias elas principalmente aquelas que são significativas pra nós sejam elas negativas ou positivas elas tem muitas sensações tá? elas tem muitas sensações atreladas a elas então eu posso trabalhar com essas sensações também com a submodalidade de sinestésicas quando eu quero criar um objetivo pra pessoa né? a gente fala muito em ponte ao futuro que a gente sempre faz né? na PNL então quando eu busquei criei o objetivo depois eu apliquei as técnicas depois que eu aplico as técnicas sempre eu faço uma ponte ao futuro também né? eu faço com que a pessoa pense ou que ela crie na mente dela uma nova realidade como que vai ser lá no futuro daqui a um mês daqui a um ano vivendo aquilo que tu quer viver por exemplo a pessoa me disse que quer emagrecer ou eu quero emagrecer eu quero ser mais magro eu quero emagrecer aí eu penso depois que eu apliquei todas as técnicas que eu tenho pra aplicar eu vou pensar como que vai ser lá no futuro daqui a um ano quando eu tiver com o peso ideal com o corpo exatamente como eu quero e aí lá eu posso também trabalhar com as modalidades eu posso pensar como que vai ser o que eu vou ouvir naquele momento quem são as pessoas que vão estar lá comigo no momento que eu alcançar aquele objetivo eu tenho o objetivo de faturar 50 mil reais por mês como que vai ser daqui a um ano quando a gente vai faturando 50 mil reais por mês quem são as pessoas que vão estar lá comigo o que eu vou estar fazendo naquele momento como que eu vou me sentir naquele momento o que que eu vou ver e aí eu posso aumentar ainda mas eu posso potencializar trabalhar com as modalidades pegar aquelas sensações positivas lá do futuro dessa nova realidade que eu estou criando né e aí criar potencializar tudo isso de uma forma bem intensa intensificar muito isso pode falar Márcio Vitor e pra mim descobrir do meu cliente qual é a submodalidade dele é na anamnese que eu descubro isso? é na verdade assim tu vai descobrir o sistema representacional né preferencial dele mas quando tu vai trabalhar as submodalidades a ideia é tu trabalhar todas tu foca nas submodalidades que são mais atreladas ao sistema representacional preferencial dele então dentro da conversa tu percebeu que a pessoa fala muito ali de forma visual né ela te traz muitos detalhes visuais sobre tudo aí quando eu for fazer um processo terapêutico eu vou dar eu vou focar exatamente nessas coisas óbvio que eu vou usar tudo né eu vou usar tudo mas eu vou dar muito mais ênfase pra isso por exemplo uma pessoa quer quer emagrecer ela quer emagrecer aí ela precisa parar de comer macarrão com com carne moída porque macarrão com carne moída tem bastante carboidrato né principalmente à noite aí vamos supor que eu pensei ah isso eu vou trabalhar eu vou mandar ela afastar essa imagem do macarrão deixar ela bem longe preto e branco e tal não sei o que isso vai para vai fazer com que ela pare de comer macarrão e daqui a pouco ela não para aí ela volta na terapia e diz e aí como é que foi e ela diz cara não consegui parar eu tenho continuo tendo vontade de comer macarrão de comer chocolate sei lá porque eu achei porque eu achei que era só as modernidades visuais e daqui a pouco ela me trouxe e exatamente como tu me disse isso está muito linkado a quando eu penso no macarrão eu tenho a sensação da família aquela lembrança e tal né de união de ver a família reunida e tudo mais e isso ela pode não ter trazido lá no início e tu nem percebeu né então tu fez tu fez trabalhando muito o visual só que o o que fazia ela comer não era o visual eram as sensações os sentimentos que estavam atrelados aquilo entende aí então eu vou trabalhar o sinestésico claro que quando eu consigo identificar eu vou dar mais ênfase quando eu consigo identificar qual é o sistema representacional preferencial dela eu consigo de uma forma mais eficaz né e mais direto ao ponto se eu não consigo eu uso tudo tá se eu não identifiquei ou fiquei na dúvida eu vou usar todos ou mesmo que eu saiba óbvio que eu vou usar todos mas eu vou dar mais ênfase para aquele que eu que eu percebi que é o que é mais importante para aquela pessoa e uma coisa bem interessante da gente perceber que assim mesmo que a gente use um sistema representacional mais do que os outros é não é o tempo todo também tá em alguns momentos por exemplo eu sou muito visual mas em alguns momentos provavelmente eu vou estar muito mais sinestésico em outros momentos eu vou estar muito mais auditivo então esse 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 testezinho que eu mandei ele é legal da gente fazer pelo menos umas 3 4 vezes em momentos diferentes daqui a pouco eu fui num eu sou torcedor fanático e aí eu assisti o jogo do meu time ontem à noite que inclusive parece que ganhou o Grêmio não sei o que aconteceu ganhou parece né algum problema lá que deu que eles conseguiram ganhar mas vamos lá aí eu assisti o jogo e o meu time ganhou e aí eu tô extremamente eufórico eu tô com as sensações todas a flor da pele aí eu vou lá e faço o teste de sistemas representacionais a chance de dar sinestésico mais intenso vai ser grande porque eu tô ali num momento muito sinestésico entende ou senão eu tava muito focado na audição eu tava ouvindo música e tal não sei o que e daí eu vou lá pode ser que o auditivo dê mais dê mais alto naquele momento também entende então não é não é sempre assim eu sou sempre 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 auditivo eu sou sempre mais sinestésico eu sou sempre mais visual que nem a Fátima falou que deu bem equilibrado ela vai fazer daqui amanhã ela vai fazer de novo em um outro momento em um outro horário do dia ela vai fazer de novo deu ali muito parecido todos ah beleza então tá bem equilibrado mesmo né se eu vou lá e faço deu visual aí em outro momento eu faço visual e tal é porque realmente não tá legal faz todo sentido faz todo sentido é claro quando dá muita discrepância assim que nem deu pra ti Márcio dificilmente vai baixar muito isso tá então a chance de realmente ter o sistema visual bem mais aguçado que os outros é bem grande tá é bem grande mas o teu cliente é óbvio que a gente tá falando aqui eu tô trazendo esses pontos aqui porque quando a gente tá atendendo um cliente ou a gente tá ajudando uma pessoa às vezes a gente não tem tempo pra avaliar isso então naquele momento ela pode tá mais sinestésica e eu achar que ela é uma pessoa sinestésica né ela tá mais falando mais sobre sensações sobre sentimentos eu acho essa pessoa sinestésica ela tá trazendo muito isso na verdade ela não é é só um momento que ela tá passando ali que tá com as emoções mais afloradas tá basicamente assim que funciona mas quando eu vou utilizar na terapia ou pra ajudar uma pessoa eu vou sempre utilizar todos eu vou fazer uma ponte no futuro vou pedir pra que a pessoa imagine alguma coisa lá eu vou usar todos depois a gente vai aprender âncoras quando eu vou aplicar uma âncora quando eu vou criar uma âncora ou eu vou instalar uma âncora numa outra pessoa eu vou fazer com que ela trabalhe todas essas submodalidades o visual o sinestésico o auditivo eu vou amplificar todos esses tudo isso pra aumentar ao máximo as sensações pra que eu possa ancorar e essa âncora ser bem efetiva tá submodalidade sinestésica que a gente falou né onde que tá essa sensação por exemplo eu tenho uma sensação ruim e essa sensação é na boca do estômago vamos supor que eu trouxe isso eu tenho uma sensação ruim e ela é na boca do estômago né um negócio que gira aqui dentro que me faz sentir cada vez mais mal eu posso trabalhar essa localização dessa sensação eu posso trabalhar a forma dessa sensação por exemplo a pessoa me diz assim eu tenho uma uma sensação uma sensação ruim quando eu tô sozinha como é que é essa sensação né parece um parece que tem alguém nos meus ombros seria meio ruim né parece um filme de terror parece ter uma pessoa sentada nos meus ombros pode tem pessoas que trazem isso né então ela tá dando ali uma forma ela tá representando visualmente uma forma de uma sensação né ou assim eu sinto um calor aqui dentro é uma temperatura então eu posso por exemplo esfriar aquela temperatura se é um calor e tá ruim eu posso esfriar ou se ela sente algo gelado eu sinto um calafrio eu sinto alguma coisa assim eu posso trabalhar e tirar esse calafrio aquecer sei lá a intensidade diminuir aumentar a intensidade por exemplo a gente trabalha com dor né a gente não trabalha com dor em geral mas a gente a gente ajuda uma pessoa a diminuir a intensidade numa dor assim com suas modalidades a gente pode fazer com que ela diminua uma escala de sensação ela me traz a minha essa dor que eu tô sentindo de 0 a 10 é 9 imagina como se essa dor fosse 8, 7 vai diminuindo a chance dela diminuir essa dor é grande principalmente se eu quebrar estado lembra? tudo que a gente for fazer em PNL a gente aplica a técnica e depois quebra o estado quando a gente quebra o estado a chance de aquilo ficar na mente dela é grande a pessoa me trouxe ela me trouxe uma situação de dor eu posso perguntar que forma tem essa dor e trabalhar com as formas também essa dor parece que tem uma bigorna na minha cabeça parece que tem uma faca gravada na minha cabeça parece que tem um piano em cima de mim eu posso trabalhar com isso se a pessoa tem uma faca gravada na cabeça que tá doendo tá gravando se eu tirar essa faca provavelmente a dor vai embora essa é uma forma dela representar entendeu? então eu trabalho com aquilo que a pessoa me traz também tá? aí depois a gente tem as modalidades olfativas e gustativas né? a pessoa a pessoa quer emagrecer e ela tem e ela dá muito ênfase pra essas modalidades gustativas né? pro cheiro ah, quando eu sinto aquele cheirinho do chocolate eu não consigo resistir né? quando eu sinto o sabor do chocolate na minha boca não tem jeito eu tenho que comer a barra inteira eu posso mudar isso né? se ela não quer mais comer chocolate eu posso mudar totalmente aquela imagem que ela tem do chocolate as sensações que ela tem do chocolate eu posso fazer por exemplo com que ela imagine por exemplo ela adora chocolate come compulsivamente mas ela odeia a cebola eu posso fazer com que ela pense né? ou coloque as suas modalidades né? associe de uma cebola por exemplo com chocolate imagina se esse chocolate fosse uma cebola comendo aquela cebola crua e tal não sei o que a chance dela parar de comer vai ser grande tá? óbvio que aqui a gente tá falando de emagrecimento no emagrecimento tem muito mais coisas que a gente vê né? não é só simplesmente fazer com que a pessoa pare de comer quando a pessoa tem sobrepeso quando ela é compulsiva principalmente às vezes tem trauma relacionado às vezes tem um monte de outras coisas que a gente precisa trabalhar também né? na terapia e quando é eu também eu quero emagrecer às vezes eu tenho várias crenças ali que estão muito ligadas ao meu hábito de comer ao meu hábito de não emagrecer ao meu hábito de não fazer exercícios físicos então eu tenho que trabalhar várias outras coisas às vezes mas isso tudo aqui faz parte das ferramentas e ajuda muito ajuda muito mesmo a gente a mudar tá bom? são oito horas e trinta e cinco minutos tá? então entenderam nas submodalidades eu vou focar um pouquinho mais nas submodalidades aqui que é essa aqui como eu disse é a ferramenta uma das principais e a gente aprendendo isso a gente consegue fazer qualquer mudança que a gente queira depois a gente vai aprender âncoras para as âncoras é extremamente importante a gente a gente entender as submodalidades para que a gente possa potencializar né? o efeito das âncoras e aí aqui a cuidade sensorial é extremamente importante nisso tá? a gente perceber a gente ter essa a gente desenvolver a cuidade sensorial a gente perceber de uma forma mais enfática os detalhes nas expressões da pessoa ou nas nossas né? isso aqui vai servir o tempo todo na comunicação ou em qualquer técnica que a gente for aplicar ou qualquer pessoa que a gente queira ajudar ou que a gente queira se beneficiar do contato com aquela pessoa né? se eu tô fazendo alguma coisa eu preciso saber como que eu tô indo na direção certa se eu tô estabelecendo rapor com uma pessoa eu sou um vendedor e eu quero vender mais eu tô estabelecendo rapor com essa pessoa como que eu vou saber que eu tô sendo efetivo na hora de estabelecer rapor eu preciso perceber se a pessoa tá se afastando de mim com o corpo ou se ela se aproximou um pouquinho mais ela inclinou um pouquinho mais o corpo na minha direção se as expressões dela tão fechadas ou se ela já tá um pouco mais aberta se ela tá ouvindo com mais atenção o que eu tô falando ou se ela não tá nem dando bola então eu preciso desenvolver a cuidade sensorial quando eu peço pra pessoa que nem eu fiz com o Márcio eu peço pra pessoa pensar em algo pensa naquele macarrão e tal como é que é pra ti não sei o que eu preciso ler nas expressões dele se realmente ele tá sentindo aquilo será que ele realmente tá sentindo aquele desejo de comer será que ele tá pensando realmente naquilo ou não eu preciso ter essa cuidade sensorial e quando eu faço o processo de modificar as submodalidades eu preciso nas expressões dele perceber se eu perguntar como é que é a vontade que tu tem ele diz cara não tenho mais vontade de comer e eu vejo isso no rosto dele é muito mais fácil eu tenho uma certeza porque as vezes a pessoa vai me dizer sim eu faço por exemplo uma técnica pra tirar a dor da pessoa pra diminuir a dor e aí eu pergunto e aí como é que é como que tu se sente agora e a pessoa diz eu me sinto do mesmo jeito mas tu olha que as expressões dela já mudou tu percebe que não ela não se sente do mesmo jeito ela já mudou agora ela pode também é o contrário ela pode dizer cara mudou mudou mas tu tá vendo que ela ainda tá com a cara de sofrimento é porque ela não mudou é porque ela ainda tá sofrendo Cláudia tu quer falar? Sim gostaria pode ficar à vontade é eu fiz treinamentos e achei muito interessante muito importante mas eu tenho algumas dúvidas claro e as dúvidas que eu tenho elas são sobre como manejar como conduzir o paciente ou o cliente a indução porque as vezes ele tá ali te pedindo pra fazer pagando pra fazer mas ele não quer não quer ser aceito entende ele não quer estar sendo manipulado ele já fiz outros cursos de hipnoterapia e eu gostaria de entender como que isso funciona quando o paciente não quer mas ele tem a necessidade aí ele fica procurando vários recursos mas ele não tá aceitando nenhum claro perfeito excelente essa tua pergunta tá Cláudia entende claro acontece muito isso tá isso é muito comum a pessoa vem pra terapia ela vem pra clínica ou alguém próximo da gente nos pede ajuda e a gente vai tentar ajudar a pessoa não aceita ela não se compromete ela não faz tudo aquilo e acaba não dando certo ela se frustra a gente se frustra ou na terapia da mesma forma o cliente vem e a gente não consegue alcançar o resultado isso é muito comum o que que acontece é assim ó tudo que a gente faz na vida a gente tem um ganho a gente faz qualquer coisa que a gente faz qualquer comportamento que a gente tenha é porque a gente ganha alguma coisa tá então por exemplo eu posso querer mudar e esses ganhos em geral eles são sempre inconscientes então eu não sei o que eu tô ganhando eu não sei o que eu tô ganhando o meu cliente ele vem pra terapia ele não sabe o que ele tá ganhando com aquele comportamento seja um comportamento depressivo seja um comportamento ansioso seja um comportamento de fumar ou de comer compulsivamente ou de usar uma droga qualquer comportamento que seja qualquer comportamento que ele tenha ele tem um ganho ele ganha alguma coisa em geral o inconsciente e esse ganho pode ser algo negativo em geral é quando a gente busca ajuda mas o nosso inconsciente o nosso cérebro entende que eu tô fazendo isso porque eu tô dando algum benefício pra essa pessoa que é ele mesmo ou o meu cérebro tá tentando me proteger eu sou uma pessoa que eu tenho medo de falar em público o meu cérebro entende se eu for lá falar em público eu vou morrer eu vou ter um ataque cardíaco eu vou morrer ou as pessoas vão dar risada de mim ou eu vou fazer xixi na calça seja lá o que for e aí ele pensa assim não vou vou travar porque se eu não for lá e não me expor isso não vai acontecer então eu me preservo é desculpa para dizer que eu tenho uma criança especial 72.1 em casa com déficit intelectual ele tá me chamando mas às vezes ele interrompe mas eu peço desculpa não bem tranquilo sem problema nenhum pode ficar bem à vontade tá então assim o que que acontece primeiro a gente tem que fazer a pessoa entender e isso é um pouco delicado tem uma ferramenta da PNL que a gente aprende nas formações que é o metamodelo o metamodelo nos dá essa possibilidade de através de perguntas a gente buscar esse ganho que a pessoa tem ao ter aquele comportamento até porque esse ganho normalmente é inconsciente ela não sabe então a gente através de perguntas a gente vai buscar entender o que ela ganha porque que ela tem aquele comportamento qual é a necessidade que tá sendo atendida ali qual é o valor que tá sendo atendido ali com aquele comportamento pode ser preservação pode ser atenção pode ser status pode ser um monte de coisa né e a gente vai entender isso aí quando a gente descobre esse ganho bom aí o que acontece a gente pode dentro da terapia oferecer novas alternativas lembra na PNL a gente vai fazer com que a pessoa amplie o mapa dela então quando eu sei o que a pessoa tá ganhando eu descobri através do metamodelo por exemplo através de perguntas e conversando com a pessoa eu descobri o que que ela tá ganhando com aquilo eu posso oferecer outras alternativas poxa se tu fumava pra pra ficar relaxado a gente pode te dar uma outra alternativa agora tu pode ficar relaxado tomando um copo de água tu pode ficar relaxado fazendo um exercício físico enfim a gente vai dar outras alternativas se a pessoa tiver outra alternativa que for mais saudável mais positiva pra ela a chance de ela mudar é muito grande tá é outra coisa que é muito importante é assim mesmo que a pessoa queira mudar muitas vezes esse objetivo que ela tem ao mudar não é muito grande o que ela ganha agora com esse comportamento é muito melhor do que ela vai ganhar ao mudar lembra a gente fica muito na zona de conforto a gente quer ficar na zona de conforto é confortável sair da zona de conforto mudar pode falar Cláudia eu acho que cortou um pouquinho ela é adorável a zona de conforto é adorável né exatamente então é desafiador quando a gente quer fazer nós que temos o conhecimento a gente quer fazer uma mudança é bem desafiador imagina pra um cliente que não tem esse conhecimento então a gente precisa fazer o seguinte eu quero mudar mas só que aquele meu objetivo ele não tá grande o suficiente pra todo o processo que eu vou ter e a gente presta muita atenção no processo a gente foca muito no processo aí eu penso cara mas se eu for ir pra academia pra ficar com o corpo que eu quero eu vou sofrer porque eu vou ficar cansado eu não vou poder ficar em casa descansando eu vou ter que acordar mais cedo e ir pra academia ou eu vou ter que sair do trabalho e ir pra academia e não é legal eu gosto de ir pra casa sentar no meu sofá e relaxar eu gosto de abrir uma cerveja e tomar uma cerveja no final do dia e por que que eu vou mudar isso? por que que eu vou ir pra academia só pra chegar lá daqui a pouco e tá um pouco mais magro tá com o corpo mais sarado? você entende? às vezes não é grande o suficiente agora se eu tornar esse objetivo muito mais interessante algo que seja assim cara eu preciso fazer isso porque eu quero aquele resultado aí a pessoa muda então o terapeuta ou a pessoa que tá fazendo a intervenção ela vai ajudar o cliente a criar esse futuro de uma forma que seja muito atrativa que ele pense eu não posso mais ficar assim aqui eu preciso mudar porque eu quero aquele resultado esse resultado isso vai ser incrível pra minha vida quando esse resultado for incrível for realmente fantástico algo que a pessoa realmente queira que ela deseje com muito ênfase a chance dela mudar é muito grande então se eu quero emagrecer e ter um corpo sarado só que pra isso eu vou ter que fazer um monte de sacrifícios eu preciso criar lá no futuro algo incrível eu não posso simplesmente me ver lá no futuro com sei lá eu peso hoje 100 quilos e eu quero ter 70 eu não posso simplesmente me ver lá com 70 quilos eu tenho que me ver com 70 quilos eu tenho que me ver me olhando no espelho e realmente sentindo que foi incrível aquilo que eu sou uma pessoa de sucesso pra que eu consegui alcançar aquele resultado que as pessoas me admiram que as pessoas se espelham em mim tem outras pessoas que são daqui a pouco tem problema de saúde e elas também me olhando e vendo que eu consigo elas também podem querer esse resultado e mudar e beneficiar a saúde delas eu tenho que ver que lá no futuro a minha saúde vai ser incrível eu vou ter uma velhice saudável porque eu me alimento de forma correta agora e pratico exercícios físicos e tudo mais então tem que ser algo fantástico tem que ser algo incrível e esse algo incrível normalmente é aquilo que a pessoa quer não é o que a gente imagina que ela queira né às vezes a gente pensa assim a pessoa ela tem que ela tem que emagrecer porque ela precisa ser saudável ela precisa se alimentar de forma saudável e às vezes a saúde pra ela não é importante às vezes pra ela o importante é que as pessoas olhem ela e achem que ela é bonita entendeu aí eu vou deixar que ela que a pessoa escolha isso o que que é importante pra ti o que que realmente tu quer o que que é importante quando tu alcançar esse objetivo de emagrecer de chegar nesse resultado nesse peso que tu tem a pessoa vai dizer porque eu quero ter saúde porque eu quero criar os meus filhos eu não quero ficar doente eu não quero ter um câncer e ficar doente e não poder criar os meus filhos ou ela vai dizer assim cara isso não importa saúde não é tão interessante o que eu quero é status eu quero sair na rua com um vestidinho legal ou com uma regata bacana sair da academia com aquela regata e botar um short e as pessoas veem que eu tenho músculos no corpo e tal eu quero ir pra praia e botar aquele biquíni legal e as pessoas me admirarem ou ir pra praia e botar aquela sunga bacana e as pessoas ficarem me admirando ali entende essa pessoa dá muito ênfase pra isso pra que as outras pessoas vão ver vão admirar ela a outra vai ter muito mais importância o fato dela estar saudável pra criar os filhos ou pra envelhecer com o parceiro ou a parceira as vezes a pessoa pode querer emagrecer pra pra poder botar um um vestido sei lá um vestido legal e se sentir bem enfim tem vários motivos o motivo pra aquela pessoa muito particular quando a gente consegue fazer com que ela entenda qual é esse objetivo o motivo pra ela fazer aquilo qual é a motivação que ela tem a gente pode alavancar isso alavancar todo o processo terapêutico tá é muito importante a gente entender isso pode falar Cláudia é eu passei por esses dois processos eu tive um problema sério de saúde e também eu tive um problema sério familiar e aí nos dois processos eu consegui com a direção de um hipnoterapeuta conseguir concluir os meus tratamentos e é por isso que eu estou aqui hoje online contigo e eu te digo isso tudo que tu tá dizendo é muito verídico é muito importante e é muito correto e é eu acho que essa minha expressão de forma detalhada ou a forma como eu falo um pouco falhada porque eu fiquei com alguns problemas de fonética elas são importantes para o grupo porque para o grupo acreditar o quanto é importante a PNL porque eu tive agressão aos cinco aninhos de idade e eu fiquei até os 18 anos tendo um trauma e relações e não tinha uma fixação de relação com ninguém e nada na minha vida e não fixava nada e não concluía nada e não fazia nada depois aos 24 anos eu conheci a epinoterapeuta que tratou a minha vida e hoje eu sou uma pessoa formanda e hoje eu tenho 16 anos de prefeitura de concurso público mas eu não acreditava que nada disso fosse possível mas tudo isso foi impossível através da PNL e eu estou aqui no teu trabalho assistindo as tuas plataformas porque eu achei o teu trabalho maravilhoso pretendo fazer os teus outros cursos particulares com certeza porque para mim a formação pessoal eles são muito importantes mas eu quero te dizer que olha o teu trabalho é exemplar e eu estou muito satisfeita e eu estou muito realizada de estar aqui no curso espero que os colegas entendam que para uma pessoa traumática como eu seria muito importante essa expressão que legal Cláudia que coisa mais linda esse relato é incrível é realmente incrível esse teu relato e todas essas contribuições são muito importantes porque quantas vezes e quantas pessoas passam por situações parecidas com as que a gente enfrenta e muitas vezes elas não têm o acesso a esses recursos e é muito legal quando a gente consegue encontrar tudo isso encontrar esses recursos encontrar essas ferramentas e conseguir se libertar de tudo isso e é muito legal quando a gente faz isso também de uma forma a gente percebe nossa minha vida mudou eu conseguir de alguma forma mudar a minha vida e eu também quero poder ajudar outras pessoas a mudar isso é realmente incrível porque a gente consegue e a gente tem a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas também de ajudar de alguma forma de contribuir e é muito legal esse teu relato aí e é muito legal tudo isso que tu tá fazendo de tá buscando conhecimento de tá buscando evolução e com certeza contribuir também para que chegue isso em outras em outras vidas né tocar outras vidas tocar outras pessoas de alguma forma com certeza a retribuição é é incrível né muito legal muito legal mesmo é é é é é muito é muito bacana né e aqui a o Márcio o Márcio colocou aqui parabéns Cláudia e realmente tu tá de parabéns né a gente a gente tem que te dar os parabéns por toda essa tua garra toda a tua força né toda a tua determinação a coragem de primeiro enfrentar tudo isso que te se passou na tua vida e depois de tá aqui né ter enfrentado superado tá aqui dar essa essa declaração esse relato né e tá buscando ajudar outras pessoas isso não não tem preço tá não tem preço se o mundo tivesse mais pessoas assim com certeza não estaria do jeito que tá com certeza seria um lugar muito melhor pra gente viver em toda certeza que bacana agradeço de coração por esse relato tá agradeço trabalho é muito importante e olha Vitor as tuas palestras são muito esclarecedoras e muito absorventes pra minha alma e eu como trabalhadora da saúde há 16 anos e quase formanda faltam três meses o teu trabalho ele conclui muito pra mim eu pretendo fazer todos os teus outros cursos e eu acredito e dedico aos meus amigos os colegas que estão aí e digo a eles que este trabalho é muito importante e só quem passou como eu passei por um projeto de regressão pra concluir algo executivo na sua vida eu era uma pessoa derrotada eu era uma menina com pensamentos de morte eu tive anorexia eu fiquei com 43 quilos aos 18 anos de idade meu objetivo era a morte e depois que eu passei pela hipnoterapia pelo processo de APNL eu comecei a reconstruir a minha vida e eu pude entender que tudo comigo eram coisas esquecidas fui vítima de abuso aos 5 anos de idade pelos meus cuidadores e era um casal e foi uma coisa muito séria minha família tomou atitudes e tudo mas com o contato e com o tempo esqueceu-se isso mas isso ficou dentro de tudo e eu iniciava e eu não concluía nada eu conseguia com isso nada até que então um dia o meu pai decidiu que eu faria esse trabalho e que eu faria esse tratamento e pagou isso pra mim e fez isso comigo e aí eu consegui fazer um concurso público onde eu estou há 16 anos e onde eu estou vivendo hoje a minha vida e onde eu tenho um filhinho especial que eu quero muito ajudar ele com esse trabalho e outras pessoas e onde eu tenho o sonho de me formar para poder ajudar mais pessoas porque eu acho que o seu trabalho é maravilhoso e desculpa interromper o grupo mas acho que agradeço a todos que me deram parabéns e dizer o quanto a PNL é importante para a minha vida transformou a minha vida do zero a mil que legal que legal Cláudia e assim não precisa pedir desculpas eu tenho certeza que esse teu relato aqui contribuiu e enriqueceu muito toda toda a nossa noite tenho certeza que só esse teu relato já vai fazer uma grande diferença na vida de todos nós com toda certeza com certeza absoluta porque esses relatos nos mostram o quanto o quanto a gente pode não importa o que aconteça na nossa vida se a gente realmente quiser mudar a gente tiver a força a coragem a determinação para mudar a gente pode mudar tu é a prova viva disso tu está trazendo isso para nós e isso com certeza contribui e muito para tudo isso que a gente está trazendo aqui então eu eu te agradeço imensamente por por tu ter feito esse relato aí com certeza vai vai fazer uma grande diferença na vida de todos nós isso aqui a gente vai vai levar para a vida né e e vai nos ajudar muito a a perceber que a gente pode que realmente a gente pode sempre que a gente quiser sempre que a gente quiser a PNL nos dá ferramentas tem várias outras abordagens que nos dá ferramentas para que a gente alcance o nosso objetivo mas a gente só vai alcançar esses objetivos a gente só vai fazer o que precisa ser feito se a gente realmente quiser se a gente tiver coragem a determinação para isso tá nem todo mundo tem por isso nem todo mundo tem os resultados nem todo mundo vive a vida que quer porque nem todo mundo paga o preço disso nem todo mundo enfrenta os seus fantasmas os seus medos nem todo mundo tem coragem de fazer isso de enfrentar de vencer e de ir em frente e tu fez muito mais certo que isso tu enfrentou tu venceu e hoje tu tá buscando ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo isso é muito legal isso é muito bacana mesmo muito legal muito legal legal olha só pessoal são 20 horas e 58 minutos a ideia hoje é a gente fazer duas horas amanhã a gente ainda tem bastante coisa para ver a gente tem âncoras a gente tem um monte de coisa eu vou trabalhar um pouquinho do metamodelo que a gente comentou porque óbvio que o metamodelo é uma área bem extensa então fica bem difícil da gente trazer aqui e conseguir aprofundar mas pelo menos para a gente ter uma ideia de como que funciona assim como a Cláudia perguntou ou o Márcio a gente precisa entender a gente precisa se comunicar de uma forma bem eficaz com nós mesmos quando a gente precisa fazer uma mudança ou ajudar com que o nosso cliente comunique de uma forma que seja eficaz para que a gente possa entender o que realmente ele quer o que ele realmente precisa o que ele está ganhando com aquele comportamento o que ele vai ganhar se ele mudar esse comportamento entende a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa aplicar as técnicas e para que a gente possa ser realmente eficaz naquilo que a gente está fazendo e para isso a gente precisa ter ferramentas o metamodelo é uma baita ferramenta numa formação completa a gente trabalha um, dois dias só de metamodelo a ancoragem que a gente vai ver amanhã a gente já vai ter uma ferramenta fantástica também com a ancoragem a gente também trabalha pelo menos um dia tem várias formas da gente utilizar as ancoras só na PNL a gente utiliza muito na terapia com hipnose ou com qualquer outra ferramenta que a gente for utilizar ou outra abordagem a gente pode utilizar as ancoras as submodalidades que a gente aprendeu hoje para quem realmente quer buscar mudança estuda mais aprofunda mais nas submodalidades que com certeza essa é uma baita ferramenta quando a gente for fazer ancoras a gente vai utilizar as submodalidades quando a gente vai fazer com que a pessoa busque esse futuro que ela quer esse resultado que ela quer a gente vai trabalhar com as submodalidades das imagens das sensações do que ela ouve enfim qualquer ferramenta que a gente for utilizar qualquer abordagem da PNL que a gente for utilizar a gente vai utilizar submodalidades tá então é muito bacana a gente se aprofundar nisso se alguém tiver mais alguma colocação alguma pergunta alguma contribuição ou alguma dúvida alguma crítica enfim pode ficar bem à vontade para fazer agora se não em seguida a gente encerra eu até vou fechar aqui os slides e aí em seguida a gente encerra e amanhã a gente volta no mesmo horário última conclusão pode ser claro à vontade eu aos 24 anos de idade descobri a PNL através de uma instituição onde eu fui acolhida porque eu tinha diversos problemas psicóticos tentativa de suicídio e problemas de relacionamento casada com três filhos apaixonada pelos meus filhos pela minha família mas eu não tinha vontade de ser feliz e aí eu fui para uma instituição onde faziam a PNL e eles fizeram comigo e eu pude retroceder e eu tenho certeza eu não fico com dúvidas porque a minha família confirma a minha família escondeu o tempo todo para que eu não viesse a sofrer o abuso sexual que eu sofri aos cinco anos de idade e depois que eu sofri eu passei pelo trabalho dos hipnoterapeutas das pessoas que trabalharam comigo onde eu não conseguia concluir mais nada na minha vida eu começava tudo e desistia tudo e desistia tudo e nada parava eu só tinha vontade de morrer eu sentia que eu tinha tudo para ser feliz eu tinha uma família mas eu não queria viver mais nada disso existia um sentimento dentro de mim de inferioridade de incompletibilidade incrível era horrível era maior que eu então depois que eu passei pela regressão onde nós vamos chegar que é o curso que eu quero fazer muito 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 e eu sei que tu vai trabalhar com isso tudo e eu me envolvi contigo porque eu sei que tu tem trabalhos maravilhosos eu pesquisei os teus trabalhos e eu pesquisei a tua terapia e eu sei que tu é ótimo em tudo que tu faz então eu posso te dizer depois que eu passei pela hipnoterapia e eu passei por esse trabalho de regressão pelo menos eu comecei com a vontade de viver e de resistir de lutar pela minha família pelos meus amores maiores pelos meus filhos e depois disso tudo eu voltei a estudar eu não tinha vontade de fazer nada na minha vida mais e aí eu voltei a estudar e eu passei no concurso público onde eu estou 16 anos e hoje é onde eu tenho vontade de fazer algo mais para ajudar pessoas mais e procuro o PNL para ajudar pessoas mais porque eu trabalho há mais de 10 anos com grupos de psiquiatria são grupos importantes e grupos difíceis fiz um ano e meio na UBA de estudo e me deu uma margem muito boa para a psicopatia para algumas coisas que seriam importantes mas eu entendo que as pessoas precisam do ar de coração as pessoas vão criar estar de estado de espírito e a PNL é que conduz a isso e hoje eu sou grata ao teu trabalho e te digo que eu sou uma mulher plena hoje e feliz com a minha família suas netinhas porque eu fui submetida um dia ao trabalho que vocês exercem eu agradeço a toda a dedicação de vocês e o quanto eu amo tudo que vocês fazem meu beijo e minha boa noite obrigada obrigada excelente muito bom Cláudia fico muito feliz pelo teu relato com certeza assim como eu disse antes isso agrega muito agrega muito para todos nós e antes de encerrar eu quero fazer uma pergunta para vocês o vídeo de ontem da aula de ontem a gente postou lá no youtube e distribuiu para os outros colegas que não tiveram participando ao vivo aqui com a gente mas aí eu pergunto para vocês que estão aqui agora principalmente vocês que participaram aqui que contribuíram o Márcio principalmente e a Cláudia que fez todo esse relato vocês tem algum problema da gente colocar esse vídeo lá no youtube para que os outros colegas que estão inscritos no curso assistam tem algum problema para vocês se vocês não quiserem a gente não coloca a gente não coloca lá eu corto o vídeo e aí só coloco a parte onde tem a aula ou se vocês quiserem e permitirem que eu coloque o vídeo na íntegra lá aí eu coloco lá para que mais pessoas assistam vejam a aula e até vejam esses relatos aqui que talvez possa fazer uma grande diferença na vida de mais pessoas o que vocês me dizem Cláudia tu quer que eu não coloque o vídeo lá no youtube ou tu permite que a gente coloque lá sem problema meu querido sabendo que quando eu fui exposta aos 24 anos quando eu só queria morrer na minha vida quando eu tinha tudo para ser feliz e a única sensação que eu tinha era de morrer de morrer e de morrer eu não sabia o que sentia dentro de mim até eu ter exposto a tratamento pela APLNL e tratamento com vocês com hipoterapeuta e aonde salvaram a minha vida aonde eu voltei a estudar aonde eu voltei a lutar por mim eu fico muito lisonjeada que mais pessoas saibam que esse tratamento possa ajudar muito e pode com certeza expor o meu vídeo eu tenho muitos problemas ainda com toda a agressão física que eu tive quando criança ainda me traz muitas dores claro ainda estou em tratamento agora só não eu provei a diferença né mas pra mim tá liberado eu faço questão de dizer a APLNL e a regressão do tratamento hipoterapeuta que pra mim foi o que salvou a minha vida que legal que bom agradeço de coração tá Cláudio por tu permitir que a gente distribua isso que a gente entregue pra mais pessoas eu tenho certeza que isso pode ajudar muito tá muitas pessoas porque daqui a pouco pode ter alguém que esteja passando por algo parecido com o que a gente passa né e aí vai se identificar com isso e vai perceber o quanto a gente pode mudar né e um relato desses de coragem né de enfrentar tudo isso isso motiva muito motiva todos nós imagina alguém que tá passando por algo algum desafiador na vida né agradeço de coração por permitir que a gente que a gente coloque lá tá pra que a gente permita que outras pessoas assistam esse vídeo Márcio pra ti tem algum problema da gente colocar pra participação lá tá liberado viu Vitor pode colocar sim perfeito as pessoas vão ficar sabendo que tu gosta de macarrão e que tu não dirige bem tá bom que bom agradeço tá agradeço vocês dois agradeço de coração tenho certeza que que a gente pode ajudar muito mais pessoas se a gente fizer isso tá se a gente distribuir e se em algum momento vocês não quiserem qualquer um de vocês a Fátima a Lorecy que apareceram o Thiago não quiserem me avisem que eu eu edito lá o vídeo não tem problema nenhum tá mas de qualquer forma por enquanto eu vou colocar lá eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir e vai vai ajudar oi eu vou colocar eu vou colocar lá eu vou colocar lá no no youtube esse vídeo na íntegra então com tudo isso que a gente trouxe aqui tá bom vamos encerrar por aqui hoje 9 horas e 10 minutos amanhã a gente volta às 19 horas e aí se precisar a gente vai até mais tarde a gente vai até as 9 até as 10 enfim a gente vai até a hora que for necessária para que a gente possa entregar todo o conteúdo lembrando que tem certificado então quem quiser receber o certificado amanhã vai estar vai estar liberado vai ser lá na plataforma da ilus aí vai precisar fazer o cadastrinho lá e pode baixar o certificado que é bem legal também é muito válido isso porque bom para quem trabalha na área ou pretende trabalhar o certificado sempre tem valor para quem não trabalha ou não pretende trabalhar o certificado pode ter pelo menos um valor afetivo espero que tenha esse valor afetivo para vocês que tenha sido significante e significativo para vocês tá bom mais uma vez uma excelente noite a todos tá agradeço de coração por terem passado essas mais de duas horas aqui comigo numa quarta-feira-noite podiam estar assistindo a novela podiam estar assistindo futebol podiam estar sei lá na rua fazendo qualquer outra coisa mas vocês decidiram estar aqui comigo eu fico grato de coração fico muito feliz e isso é é algo que mostra o quanto a gente tem pessoas que estão engajadas em fazer a diferença nesse mundo tá bom uma excelente noite a todos amanhã às 19 horas a gente se encontra de novo espero que todos vocês possam estar aqui comigo tá bom até amanhã um grande abraço